Então vamos lá, aula 8, curso de psicanálise. Hoje nós vamos falar da terceira revolução de Freud, a psicologia do inconsciente. Por que a terceira revolução de Freud? Eu vou falar rapidamente, que não é um assunto para hoje. Nós vimos a estrutura topográfica, que é o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, o acréscimo de Jung, que é o inconsciente. A estrutura psíquica, que é o ídio, o ego e o superego. E nós estamos vendo as estruturas clínicas, que é a neurose, psicose e perversão. Só que dentro dessas três coisas, a gente viu vários outros conceitos aí dentro da psicanálise. E aí a gente falou um pouco da neurose na última aula. Hoje, quando nós vamos falar da psicologia do inconsciente, vamos ver mais um pouco sobre... Na verdade, hoje vai basear mais a diferença entre a neurose obsessiva e a psicose. A neurose obsessiva está bem perto da psicose. Bem perto. Então, recatulando para vocês aqui, as fases do desenvolvimento psicossexual. Então, a criança, entre um e dois anos de idade, nós falamos que é a fase anal. Onde o prazer da criança se concentra, ou a zona erógena da criança é a boca. Então, tudo é a boca. Tudo é ali que ele vai ser alimentado. Então, se está com alguma dor, ele vai chorar e vai receber o remédio. Mais uma vez, a boca. Está com a fralda suja, ele chora. A mamãe vai trocar a fralda. Ele está querendo um banhozinho, ele chora. A mamãe vai dar o banho. Então, todo o prazer dele é pela boca. Além disso, tem o aconchego, quando ele está no seio da mãe. Aquele carinho, o aconchego dele ali. Então, a zona até dois anos de idade, a zona erógena da criança é a boca. E falamos também que quando há uma fixação, ou seja, quando não há transição da fase oral para a fase anal, que é a segunda fase, a pessoa fica fixada nessa fase. É onde tem problemas. Por exemplo, relacionados com a boca. A corrupção por comer, por exemplo. Comer doce. De ficar mascando alguma coisa, como chiclete, por exemplo. Cigarro, bebida, droga. Tudo que tem a ver com a boca. Urrua, unha. Então, isso é uma fixação. Depois, nós vimos a fase anal. A zona erógena da criança é a região anal. Por quê? Porque ali é a primeira coisa que ele tem consciência de que ele está produzindo. Então, a primeira coisa que eu tenho consciência de que eu posso dar para o mundo. Então, as fezes ali. Outra coisa que o ser humano gosta muito é de controle. Então, ele aprende que tem o controle ali. Que ele produz. Dois aos quatro anos de idade, ele aprende. Ele faz a hora que ele quer e ele segura a hora que ele quer. Então, eu produzo e eu controlo. Ok? Depois, vem a fase fálica. Que o menino e a menina descobrem as diferenças nos seus genitais. O menino descobre que ele tem o pênis, a menina não tem. Aí, já vem ali. Quando ele vê que a menina não tem, acontece o que nós chamamos de angústia de castração. Angústia de castração. O menino olha e fala assim. Olha, cortado dela. E é o período que a zona erógena é a região genital. Mas, ainda não é um prazer sexual. É isso que eu quero que vocês entendam. Ainda não é. Salvo o caso que nós vamos ver hoje. Na neurose obsessiva. A neurose obsessiva, nessa idade, a zona erógena da criança é a genital. E ele já tem uma certa maldade, sim. Então, nós vamos ver isso hoje. Tá? Então, isso aí no neurótico obsessivo. Então, ele começa a manusear a sua genitália. A criança começa a manusear a sua genitália. Porque ele descobre que ele consegue ter prazer fora da mãe. Não precisa da mãe pra eu ter prazer. Eu consigo ter o prazer fora da mãe. E por que que vem a angústia da castração? Então, até 4 anos de idade, a criança pensa. Eu sou o único objeto de amor e desejo da minha mãe. E minha mãe é o único objeto de desejo e amor meu. Aí, com 4 anos, ele já começa a perceber que a mãe ama também. É o pai que ama o irmãozinho, que ama a vovó. Então, eu não sou o centro do universo da minha mãe. Eu não sou o eixo do universo. Tá entendendo? Aí, gente, é que vem a angústia, chamado de angústia da castração. O que que acontece? Como é que vai acontecer? O menino fala assim, olha. Cortaram o pênis dela. E ele começa a manusear e começa aquela história. Tira a mão. Isso é feio. É muito feio ficar mexendo. Eu vou cortar esse trem. E tal. Né? Aí, ele começa, né? Ele fala assim, poxa, quem castiga normalmente é o pai. Se tem alguém que vai me cortar, vai ser meu pai. E aí, ele se volta pra mãe. É o chamado complexo de édipo. Né? Ele começa a desenvolver o desejo pela mãe. Que ainda não é sexual. Tá? E a menina fala assim, eu já nasci, não me cortaram não. Já nasci cortada. E a culpa é da minha mãe. Então, ela se volta pro pai. Tá? Antigamente era chamado complexo de édipo. Hoje é complexo de édipo. Todos os dois casos. Essa aí é a angústia da castração. Então, ele foi cortado ali. Ele foi cortado. E aí, queridos, que vai surgir? A neurose, a psicose e a perversão. Né? Então, o menino descobre assim, ó. O neurótico. Vamos lá. Então, eu não sou o objeto de desejo da minha mãe único. E minha mãe não é o objeto de desejo único meu. Tá acontecendo um corte ali. Aconteceu um corte. Ele conhece a realidade. E essa realidade, pra ele, é assim. Então, eu não vou ter tudo que eu quero na vida. Eu não vou conseguir tudo que eu quero na vida. O que que vai acontecer com ele? Ele vai criar fantasias pra satisfazer as necessidades dele. Esse é o neurótico. A criança vai criar fantasias pra satisfazer as necessidades. Esse é o neurótico. Ok? O psicótico, ele não conhece a realidade. Porque ele tem delírios e alucinações. Então, ele não conhece a realidade. Ele não conhece. Aqui, o neurótico, ele conhece a realidade e cria fantasias pra tentar satisfazer essas necessidades. O psicótico, não. Então, nós vamos ver que são várias as neuroses, como vimos na aula passada. São várias as psicoses. Mas, ele já vive num mundo, assim, meio que paralelo. Ele vive num mundo paralelo. Então, ele, pra ele, ele nem sabe se existe ou se não existe a falta. Ele já vive num mundo paralelo dele. E os perversos. O perverso, assim como o neurótico, ele conhece a falta. Ele sabe que tá faltando alguma coisa. Só que ele nega essa falta. O neurótico conhece a falta e cria fantasias. Pra satisfazer. O psicótico, não conhece. Porque ele já vive num mundo de fantasia. E o perverso, ele também reconhece como neurótico. Só que ele nega. Ele nega isso aí. Então, ele vai criar a realidade dele. A verdade dele. E aí, eu dei um exemplo pra vocês. De um perverso, por exemplo. No ano passado, 2018. Do segundo semestre do ano. Um sujeito foi pego no Rio de Janeiro, porque ele ejaculou uma mulher dentro do ônibus. Então, ele foi preso. E isso virou notícia no mundo inteiro. Duas semanas depois, ele foi solto. Entrou no ônibus de novo e tornou a fazer com uma outra mulher. Isso é por quê? Porque ele é um perverso. Ele cria a realidade dele. Não é que eles estão me prendendo só porque eu ejaculei na mulher dentro do ônibus? O povo está doido de mim. Está me prendendo aí. Está entendendo como é que é? Ele cria a realidade dele. Ele conhece a realidade, mas ele nega ela. E os psicopatas são perversos. Aí tem um detalhe. É na angústia da castração, na fase fálica, que vai formar um neurótico, psicótico e um perverso. Só que quem já é psicopata, ele já nasce psicopata. Então, ele já nasceu perverso. Ele não formou. Só botou pra fora o que já estava bebendo. Ok? Então, nós vamos continuar hoje. A terceira é a revolução de Freud. A psicologia do ônibus. O psicopata, você repete. Então, o psicopata, ele nasce... O psicopata, ele nasce psicopata. Nasce perverso. Ele não é formado pra ser gerado como perverso. Isso. Psicose, neurose e perversão é formado nesse período fálico. Ok? Então, vai ter gente que foi formado perverso. Mas o psicopata, não. Porque ele é... A psicopatia é um tipo de perversão. Só que o psicopata, ele nasce psicopata. Não tem jeito. Não tem tratamento. Não tem como. Entendeu? Ele nasce. Pois não? O perverso, ele é... É crescigenético também? Não. É isso que eu estou falando. Tá? É formado nesse período. No período da fase fálica. Neurótico, psicótico e perverso. É formado aqui. Por causa da angústia da castração, ele vai se formar. Com uma diferença. O psicopata... A psicopatia é um tipo de perversão. Tá? O psicopata, ele é da classe da perversão. Ok? Só que o psicopata nasce. Ele não é formado. Ele só vai aflorar com o que ele já nasceu com ele. Entendeu? É possível, meu amigo, nascer várias pessoas com perversão? É. É assim. É possível. É possível sim. A gente já vê muitos filmes de Hollywood assim. Às vezes o pai e o filho são psicopatas. Eu já vi filmes que o pai e a mãe e o filho são psicopatas. Entendeu? Mas o psicopata é um problema. É editário? Ou é químico? Ou é o quê? Não. É boa pergunta, tá? Eu nunca parei pra pensar isso. Você é editário. Porque se ele já nasce, pode ser alguma coisa no primeiro tempo. Então, ele se fala. Ele é uma disfunção cerebral. Uma disfunção cerebral. Isso eu sei que é. Mas pode ser um trânser também. Ele é um inconsciente. Pelo fato da família dele já ter tido e... Foi boa pergunta. Eu vou olhar isso aí. Entendeu? Se é algo genético ou se é só uma predisposição. A pergunta dele é o seguinte. Se tem pessoas na família que é psicopata, é provável que vai haver outras também. É provável. Mas é por causa de genética? Eu não sei. Pastor, eu tô falando. Porque eu conheço a família que a tia é o sobrinho, é o sobrinho, é o perverso. É muito provável que sim. Sabe por quê? Que eu vou dizer pra você. Apesar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se há, por exemplo, esquece a perversão. Vamos pegar a psicose agora. Vamos pegar uma das psicoses que é a esquizofrenia. Se tem alguém na família que tem esquizofrenia, com certeza, nas próximas gerações vai ter alguém também. Com certeza. Se não for depressivo, é possível que o filho seja esse tipo de depressão? Pode, porque a depressão já é outra coisa. Deixa eu explicar pra vocês aqui. É que eu já falei com vocês. Mas, basicamente, a grande maioria dos profissionais da saúde mental, eles vão dizer que existem três causas de depressão. Eu, como sou cristão, eu creio em quatro causas. Quais são elas? A causa física. A causa física. Que é genética. Então, se tem alguém na sua família que tem depressão, há uma predisposição a alguém, alguns filhos, entendeu? Terem também. Há uma predisposição. Porque é genética. É física. Entendeu? É física. Então, pode ser que sim. Ok? A segunda causa é cerebral. É química. E a terceira causa é por causa de traumas. Que a grande maioria das pessoas depressivas é por causa de trauma. E aí, gente, é um tabu que, graças a Deus, está sendo quebrado. Que, para os evangélicos, todo mundo que era depressivo era demônico. Até pouco tempo atrás. Eu vou te dizer que 1% dos casos de depressão é espiritual. Tá? 1% dos casos vai ser espiritual. Mas que tem técnico. Agora, tem gente que não acredita na causa espiritual. Tem, mas é o mínimo dos mínimos. E por que eu trouxe isso para vocês hoje? Por que eu trouxe isso para vocês hoje? Tá? A Yara aí, tem um sobrinho dela que faz parte da igreja. E há duas semanas atrás, há dois domingos atrás, há dois finais de semana, uma turma boa saiu em viagem aqui. Eles saíram em viagem. E no meio deles foi um psicólogo também. E aí, sabe que o Pablo começou a fazer o curso de psicanálise. Ele fez o curso de hipnose comigo. E aí, lá, o psicólogo discutiu com ele que, da onde que nós tiramos essa ideia que não existe inconsciente. Não existe inconsciente. O psicólogo falou. Lembra que eu falei com vocês, se tem algum problema, ele vai procurar no hoje. No consciente. Então, tá aqui, ó. A terceira revolução de Freud. A psicologia do inconsciente. E que tem a ver com isso que nós estamos falando. Tá? Isso, querido. Eu não sei onde é que esse camarada tirou isso. Mas vamos lá. Vamos prosseguir, então. Fiz um resumão aí. Vamos lá. Tá? Por que que é a terceira? Por que que é que, olha, a terceira revolução de Freud. Por quê? Aqui, ó. O behaviorismo e a psicanálise. Essas eram as duas grandes tendências ou escola da psicologia dominantes até a chegada dessa terceira de Freud. Essas duas aqui é que comandavam o negócio. Aí chegou a terceira, tá? Que é a psicologia do inconsciente. Tá? Ela é chamada hoje a terceira força, né? Da psicologia humanista. Que é a psicologia do inconsciente. Então, você vai ver que não tem como negar. Olha aqui, olha. Os termos neurose e psicose, que eu falei com vocês, que é continuidade desse estudo. Por isso eu dei essa introdução. São ambos usados para descrever as condições ou doenças que afetam a saúde mental. Então, a neurose e a psicose são doenças que afetam a saúde mental. Vamos lá. No entanto, as condições possuem diferenças importantes. Especialmente quanto à gravidade de cada um. Então, uma mais grave ou outra é menos. E aí eu falei com vocês. Nós vamos ver mais hoje a neurose obsessiva. Que ela tá assim, uma linha tênue entre a neurose e a psicose. Que neurose, psicose, perversão, melhose é a neurose. E todos nós somos, no mínimo, neuróticos. No mínimo, no mínimo. Tá? Então, vamos lá. Um distúrbio neurótico pode ser qualquer desequilíbrio mental. Que causa ou resulta em angústia. Qualquer coisa que te resulta em angústia é neurose. Agora você concorda que você é neurótico? No mínimo. Entendeu? Então, vamos lá. Em geral, as condições neuróticas não prejudicam ou interferem as funções normais do dia a dia. Porém, podem criar sintomas comuns de depressão, ansiedade, estresse e etc. Ele não vai te afetar. O psicótico já é afetado. O perverso é afetado. Mas a neurose não. Tá? Então, continuando aí. Embora, causa e tensão, não interfere com o pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa. Acredita-se que a maioria das pessoas sofre de algum tipo de neurose, como uma parte da natureza humana. As neuroses são frutos de tentativas ineficazes de lidar com os conflitos e traumas inconscientes. É isso que Freud falou. O que é a neurose? Lembra que eu falei com você? Começa aqui a angústia da castração. Aí eu aprendo. Um corte. Aconteceu um corte. Aconteceu uma castração. Me separaram da minha mãe. Eu não sou o único objeto de desejo dela e ela não é o único objeto de desejo meu agora. Então, o sujeito criou a neurose. Ele é neurótico. Ele conhece a realidade, mas ele vai criar fantasias para suprir essa necessidade dele. É isso que eu estou falando. Então, é fruto de quê? Ele vai ter tentativas e muitas das vezes ineficazes de lidar com os conflitos e traumas. Ok? Conflitos e traumas. E esses conflitos e traumas estão no inconsciente. Estão no inconsciente. O que distingue a neurose da normalidade é assim a intensidade do comportamento e a capacidade do doente de resolver os conflitos internos e externos de maneira satisfatória. Todos nós somos neuróticos. Agora nós estamos falando daquele neurótico normal e o neurótico que é doente. Qual que é a diferença? É a intensidade. Todos nós temos um grau de ansiedade. Sim ou não? Sim. É ou não é? Todos nós temos um grau de ansiedade. É necessário. E é necessário. No dia desse eu falei aqui na aula da importância da ansiedade, do medo, de tudo isso aí. Porque se você não tiver medo, né? Se você tiver um problema no seu hipotálamo, que é o que coordena o medo, você vai atravessar a rua sem olhar. Você não tem medo de nada? Se tiver um ninho de cobra ali, você vai mexer num ninho de cobra? Você não tem medo aí? Entendeu? Então isso é importante, a ansiedade também. O que vai fazer o sujeito estudar para uma prova que ele tem que fazer? O ansiedade. Eu vou passar ou não? Eu vou perder a prova ou não? Então aquele certo grau de ansiedade vai fazer com que ele estude. Então isso é bom. Agora o que é o doente? É quando isso já passa do normal. Aí, entendeu? Ah, só, peraí. Tá confundindo. O neurótico, ele é racional. Ele vai fazer as coisas normal, mas ele fantasia, ele só vai fantasiar quando a neurose é patológica ou não? Não, sempre ele vai fantasiar. O neurótico, o neurótico sempre vai criar fantasias. Então ele sempre vai criar fantasias para sair da realidade. Vocês vão ver mais adiante, você adiantou a pergunta. Então na verdade, a fantasia que ele cria é para recalcar uma realidade. Então para sair, para sair um pouco, não para... Você já conhece a linguagem do recalque? Não. Porque vocês veem o nome. Pois é. Então deixa eu falar para você aqui. Até bom que a repetição, a estrutura psíquica que eu falei para vocês, Nós vamos ter aqui o id, o ego e o super ego. Essa é a estrutura psíquica. Vamos entender isso aqui. Até bom, tá? Que nós vamos precisar disso. O que é o id? O id é a parte que ele busca o prazer. Ele quer o prazer o tempo todo. Ele só quer o prazer. E é dividido em duas partes. Quais são elas? O instinto e a pulsão. O que é o instinto? É o que eu preciso. O instinto é o que eu preciso para sobreviver. Você está com fome. O que você vai fazer? Entendeu? Se você estiver no meio da floresta, sem nada, Você vai caçar uma folha de árvore para comer. Você está com fome. É instinto. Você está com sede, você vai beber. Você está com sol, você vai dormir. Isso é instinto. E a pulsão? Eu vou colocar grosso modo para você entender. São as coisas que eu quero. Nem sempre é o que eu preciso. Mas eu quero. Isso é o id. Ele é responsável por busca do prazer. A todo custo. Por que eu digo a todo custo? O id não conhece lei, não conhece regra, não conhece moral, não conhece limite. Ele quer porque quer, porque quer o prazer. Entendeu? E aí nós temos aqui o super ego. O que é o super ego? Exatamente o contrário do id. Ele é como se fosse o juiz de direito. Ele quer tudo certinho. Ele quer tudo certinho, muito certo, muito honesto. E se alguma coisa sai diferente do que ele quer, o pensamento dele é punição. Tem que punir. Entendeu? Tem que punir. Agora, os dois são fantasiosos, tá? Os dois são fantasiosos. O id e o super ego. Porque eu vou ter tudo que eu quero na vida? Não. E eu vou ser tão certinho como eu sempre sonhei ser? Também não. Agora, o ego, gente, é o que é real. E o equilíbrio entre os dois. Esse aqui é real. Ele não é fantasioso. E aí, Poliano, existem os mecanismos de defesa do ego. Os mecanismos de defesa do ego. Um deles. Então eu vou pegar dois exemplos aqui pra vocês aprenderem. Dois exemplos aqui. Eu sempre dou esse exemplo. Vamos pensar aqui. Sexta é feriado e segunda é feriado. Então, você vai ter um final de semana prolongado. Sexta, sábado, domingo e segunda prolongado. O último dia de trabalho seu é na quinta-feira. Beleza. Na quinta-feira, quando você tá indo embora, você já marcou uma viagem pra praia com os amigos. Entendeu? Você já marcou. O patrão vira pra você na hora que você sai. Você vai assim, ó, boa tarde. Ele fala, boa tarde. Deixa eu te dar uma ideia aqui. Ele fala, pois não. Pessoal, eu sei que é feriado, segunda-feira. Mas eu vou precisar de você aqui. Você vem trabalhar pra mim? Eu te pago a hora extra. Eu vou precisar. Eu sei que é feriado. Eu não tenho direito muito de pedir isso. Mas, por favor, queima o meu carro que eu vou precisar de você aqui. Você fala, beleza. Eu venho. Jóia. Quinta-feira você já saiu e já viajou. De noite. Aí você tá lá. Sexta, você curtiu a praia. O dia inteiro e aquele trem tá bom demais da ponta. Entendeu? É o melhor final de semana da sua vida. E sábado o troço tá ótimo. Domingo, 11 horas da manhã, você faz gente estranha que é o paraíso. Isso é um pedaço do céu estranho. Mas você faz gente, tá acabando. Amanhã eu tenho que trabalhar. Olha o seu índice. Ah, cara, eu sinto muito. Amanhã é feriado. Eu não vou, não. Eu não vou. Eu vou ficar aqui porque esse troço tá bom. É o melhor final de semana. E tal. Não é assim? O índice quer prazer, não é? Aí o super ego vai entrar em ação. Mas se eu não for, ele pode desportar meu descanso remunerado. Ele pode me dar uma advertência. Ele pode me dar um balão. Tá entendendo? Esse é o super ego. Tá entendendo? Ele pode até me mandar embora. Você sabe que não que ele te pediu foi um favor. Mas olha o exagero do super ego. Porque a função dele é que ele... Você não deu a sua palavra que ia. Então ele quer que você cumpra a sua palavra. Se você não der, ele vai te punir. O negócio dele é isso. Ainda que não seja. É um pensamento. Vai me mandar embora. Vai me dar uma advertência. Vai me dar um balão. O negócio dele é punir. Então fica o outro lá. Eu quero ficar aqui. Daqui eu não saio daqui. Ninguém me tira. E o outro fala assim. Você vai se ferrar se você ficar. Aí o ego entra em ação. Você quer saber de uma coisa? É domingo. Onze horas da manhã ainda. Eu vou aproveitar o máximo esse domingo. Entendeu? Aí eu aproveitei muito bem. A sexta, o sábado. Hoje eu vou aproveitar o máximo que eu conseguir. Vou embora amanhã. Eu vou trabalhar. Entendeu? Está entendendo? Tipo assim. Eu vou matar a alma. O super ego assim. Isso é alguém que pegar. Isso o seu pai descobriu. Então o super ego é ele que gera a culpa? Entendeu? O que isso tem a ver, Poliana? Com o recalque? O que isso tem a ver com o recalque? Vamos pegar aqui uma pessoa que foi estuprada. Hoje ela tem 30 anos de idade. Ela foi estuprada quando ela tinha 16 anos. O meu índio não quer só o prazer, gente? Não quer só o prazer? Então presta atenção. Se eu perguntasse qual é o seu nome? Você vai falar, Poliana. Data de nascimento? Pá. Nome do pai? Tal. Nome da mãe? Tal. O Estado Civil. Você vem com outros irmãos. Qual é a sua profissão? Você pode estar dormindo. Dormindo profundo. Se alguém te cutucar assim, você vai dizer. Como é que você não sabe? Poliana. Porque está vivo na sua cabeça. Isso eu falei para vocês da estrutura topográfica. Né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente é aquilo que está vivo na sua cabeça. Está vivo. O tempo todo está ali na sua cabeça. Você não precisa de esforço nenhum. O pré-consciente é aquilo que você tem que esforçar um pouquinho para você se lembrar. Hoje é terça-feira. O que você almoçou na terça-feira da semana passada? Pera aí. Aonde que eu estava? Eu estava na casa da fulana e nós almoçando tal, tal, tal. Entendeu? Você tem que esforçar um pouquinho. E o inconsciente é 96% da sua vida. 96% da sua vida é 96% do seu dia. E as coisas vão para o inconsciente. Você já pensou, Poliana, se todos os traumas, todas as frustrações, todas as chateações, todas as traições, tudo de ruim que você sofreu na sua vida inteira, se ficasse vivo na sua cabeça, igual assim, meu nome é Poliana, nasci na data tal, o nome do meu pai, a gente ficava louco, não ficava? Então, por isso que vai para o inconsciente. Ele vai para o inconsciente. Então, vamos pegar aqui essa moça que tem 30 anos e quando ela tinha 16, ela foi estuprada. Como o seu índio só quer prazer, ele quer jogar isso para fora. Eu não quero ficar com o sentimento dentro de mim de que eu fui estuprada. Está entendendo? Então, eu vou botar isso para fora. Só que se botar para fora, você vai ficar na cabeça o tempo todo assim, eu fui estuprado, eu fui estuprado, eu fui estuprado. O que o seu ego faz? Que ele tem os mecanismos de defesa. Ele vai criar o recalque, que não tem nada a ver com aquela irmã abençoada que tem um hino maravilhoso, a irmã Valesca Popozuda. Não tem nada a ver com esse hino dessa irmã. Entendeu? Que para ela o recalque é inveja, não é? Então, o que ele vai fazer? O recalque é um muro de proteção, é um escudo que ele vai criar no seu índio. Está entendendo? Ele criou um muro de proteção, um escudo, que aí se quiser passar, ele não consegue. Esse pensamento, ele não pode passar, senão ele vai te prejudicar. Então, ele vai criar um muro de proteção. Está entendendo? Quando eu falei com vocês que as principais causas de depressão são os traumas, e aí você já viu que a pessoa perde o prazer de tudo, ele só quer ficar em casa, sabe? Sabe por quê, irmão? Ele não faz as coisas não é porque ele não quer não, é porque ele não tem energia para fazer. O índio dele está gastando muita energia do cérebro para tentar botar o sentimento para fora. Só que está recalcado. Entendeu? E ele vai gastar muita energia, muita energia. O super ego vai gastar muita energia do cérebro tentando punir ele, porque ele quer botar isso para fora. Você não pode botar isso para fora. E o ego vai gastar muita energia do cérebro recalcando. É por isso que a pessoa não tem energia para nada. Ele só quer deitar, só quer ficar, entendeu? Como é que é? E aí, o... Você está falando de neurose. Neurose. O que acontece? Você falou assim, ah, então é para... A pergunta que você tinha... Sair da... Não é para... Estadializar. O estado de realidade. Não é isso. Então é para quê? É para recalcar. Entendeu? Acontecer. Então vamos supor aqui, vamos pegar esse caso aqui. Eu sou neurótico. Eu sou neurótico. E aí, eu sou uma mulher. Eu fui estuprada. Entendeu? Então assim, vamos dizer assim, para eu não ficar lembrando disso o tempo todo, eu vou caçar um mecanismo. Qual deles? Recalque. Entendeu? Para abafar, para que ele não fique saindo. Só que você vai ver mais coisa. Hoje você vai ver... Você adiantou a pergunta. Mais na frente eu vou falar e você vai lembrar do que eu estou falando. Entendeu? Não é para mascarar, não é? Entendeu? Na verdade, para o que nós estamos falando hoje, é até para negar, eu já estou adiantando, é negar um sentimento inconsciente. É para negar um sentimento inconsciente. E esse sentimento foi causado por causa de conflitos e traumas. E isso provocou sentimentos em mim. E o que eu vou fazer? Eu quero esconder esses sentimentos. Então, a neurose vai ser isso aí. A neurose obsessiva é isso. Daqui a pouco vocês vão entender mais. Tá? Então, continuando aqui. Então, o que distingue a neurose para a modalidade é a cientificidade, como eu já falei. E é do comportamento e a capacidade do doente de resolver conflitos internos e externos de maneira satisfatória. Então, somos neuróticos. Mas, se você tem grandes conflitos e grandes traumas, e eu não tenho, eu vou conseguir resolver bem melhor do que você. É onde você vai precisar da terapia. E eu não, porque eu também vivo conflitos. Então, essa questão é a questão da intensidade, né? Intensidade. Aqui sim. Ok? Então, vamos lá. Algumas pessoas sofrem sintomas mais graves de neurose do que outras. Olha aí. Tá vendo? E algumas formas de neurose são mais acentuadas. Por exemplo, como o transtorno obsessivo-compulsivo. Ou a neurose obsessiva. Ou o toque. Chama do que você quiser. Se você tem algum toque, você vai ver que tem algum desejo reprimido lá. Você reprimiu um desejo. Entendeu? Você reprimiu. Você sufocou algum desejo lá dentro. E, normalmente, ele tem a ver com desejo sexual. Normalmente, tem a ver com isso. Então, vamos lá. No entanto, a neurose não é tão grave como a psicose. Que eu falei, né? A psicose é uma desordem psicótica. Refere-se a qualquer estado mental que prejudica o pensamento, percepção e julgamento. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Um ciúme. Eu até tenho uma pregação minha que eu falo de três tipos de ciúme. Existe o ciúme, irmão, que é aceito. Ele é aceito. Eu tô numa festa e o cara tá metendo as caras com a minha mulher. Eu não tenho sangue barato, não. Na minha frente, é mexendo com a minha mulher? Debaixo do meu bigode? Não, ué. Aí, não. Entendeu? Mas acabou ali, fez raiva, não sei, que o cara te desrespeitou, ué. Eu tô aqui com o cara mexendo com a minha mulher, debaixo do meu bigode? Isso é um desrespeito, não é? Mas logo, logo passa aquela raiva. Principalmente se a sua mulher não der bola. Porque se ela der bola, aí já vira outra coisa, né? Entendeu como é que eu me gosto? Mas é aquele negócio que a pessoa tem ciúme, só ela que tá enxergando. Ninguém tá vendo. Não tem motivo pra aquilo ali, mas a pessoa enxerga. Entendeu? Como é que é? Então, por quê? Foi prejudicado o pensamento, a percepção e o julgamento dele. Aonde que eu falo pra você é que estudar vai te ajudar muito a entender as outras pessoas. Vai te ajudar muito a entender. Por que que essa pessoa tá fazendo isso? Por que que tá agindo assim? Por que que tá falando essas coisas? Porque ele é um psicótico. Porque o pensamento dele, a percepção dele, o julgamento dele, está prejudicado pela psicose. Pode falar aí. Eu tô falando aqui, pastor, que até no relacionamento, já juro que você percebe, sabe que aquilo ali não vai mudar nada, você vem, vem comendo, deixa quieto. Você deixa quieto, deixa o pau quebrar, tá? Então, aqui ó, episódios psicóticos podem afetar uma pessoa com ou sem a doença mental. Tá vendo aqui? Eu não tô falando que a pessoa é doente mental, não. Vou pegar o exemplo aqui de novo do ciúme. Ele não é doente mental, mas ele é psicótico. E aí, o pensamento, a percepção e o julgamento dele, tá comprometido. Então, ele vai ter lá as ações psicóticas dele, ou ela, né? Então, vamos lá. A pessoa experimenta um episódio psicótico, pode ter diversos sintomas, como alucinações, paranoia, que é o caso que eu tô falando aqui, por exemplo, do ciúme, é uma paranoia. Entendeu? Paranoia. E até experimentar uma mudança na personalidade. Virou outra, a mulher, desde que um trem entrou nela. Não é assim? O homem virou outro. Não é lá. Alguma coisa que se catiou aquilo lá, ó. É um psicótico, ficou muito psicótico. Ok? Continuando aqui. De um modo geral, o estado psicótico não é permanente. Aí ele tá. Ana. O que eu vou voltar, capitinho? O que eu vou voltar? Só pra gente... A gente tá... Piscose, alucinações, paranoia... Até mudança de personalidade. São várias as psicoses, viu? E aí, ô, Coliana e Luciene... Pode falar de... É, Coliana e Luciene. É... Nem eles não têm. Os alunos mais antigos aí não têm. A semana... A última aula é que eles começaram a ver alguns tipos de neurose. Vocês vão ver várias. Neurose e várias psicose. Ele passou umas cinco aí na última aula, né? Mas são muito mais. Mas as mais comuns são essas. Mais comum. E vai entrar hoje a esquizofrenia também. Que é muito comum. Sim. Esquizofrenia também. Pode deixar brincar? Pode deixar. Ok? Então vamos lá. É... Aí eu tô falando de outras psicoses. Que a esquizofrenia comprovadamente não tem. É... Não tem. Comprovadamente você pode controlar ela. Isso. Entendeu? Mas vamos lá. O comportamento psicótico se difere do comportamento psicopata. Olha aí. E episódios psicóticos raramente envolvem... Ah, por quê? Os episódios psicóticos raramente envolvem violência associada com o comportamento psicótico. Já na psicopatia já tem a violência. Ok? Tá vendo? Além disso, psicose também não é o mesmo que insanidade. Não é porque a pessoa é louca, não. Insana, não. Não é isso. Ele tá doente. Como alguém tem pressão alta. O outro tem diabetes. Ele tá doente. Precisa de tratamento. Ok? Que é descrição tanto médica quanto legal. Para uma pessoa que não pode ser responsabilizada por seus atos. Você começou a entender agora? Estava conversando com uma pessoa aqui o dia desse. Aqui duas ruas do lado temos um morro. Ele deve ter uns 500 metros. E ele é curva assim. O morro vai se vir, vai se vir. E é um morro muito pesado. Duas ruas de lado aqui. Imagine você tá lá embaixo. No pé do morro tem que subir a pé. Você é uma senhora de 72 anos de idade. E ela tem asma e pressão alta. E o morro é pesado. Até pra gente subir. E você tá assim com a pessoa. Vamos! Eu tô com pressa. Anda! Tira o pé do chão. Tem como você exigir dela? É assim que a gente faz com os psicótipos. Eles são doentes e você tá exigindo da mulher. É doente. Antes que eu esqueça, só uma característica, tá? Outra característica aqui que eu esqueci. Lembra que eu falei com você que os neuróticos, eles conhecem a realidade? Por isso, quando eles passam por esses problemas, eles vão procurar a terapia. O psicótico, raramente, você tem que empurrar ele muito. Porque ele vive na alucinação, ele não conhece a realidade. Então ele precisa. Entendeu? Esse aqui já não vai, é porque ele nega a realidade. O perverso, ele nega. Por isso que ele não vai. Ele nega a realidade. Ok? Então vamos lá. Mas quando fala, além disso, psicótico também não é o mesmo que insanidade. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Que loucura. Ah, tá. Não é o mesmo, não. É uma doença ali. Não é a mesma coisa, não. Tá? Vamos lá. A pessoa, na maioria das vezes, pode ser responsabilizada pelos atos dela. Você tá lembrando um monte de gente que você brigou com eles. Agora você tá vendo que você não devia ter brigado. É. Não tá? Não é o mesmo. É, tá. Olha aí, ó. Em essência, a principal diferença entre neurose e psicose é a forma em que elas afetam a saúde mental. Continuando. O comportamento neurótico pode estar naturalmente presente em qualquer pessoa, ligado a uma personalidade desenvolvida. Ó. É uma personalidade. Quando tá sendo formada a personalidade da pessoa, ele criou a neurose. Então, qualquer pessoa. Continuando aqui. O comportamento psicótico pode ir e vir com o resultado de várias influências. Tá vendo? Gente, como é que tá bom. Como é que tá agora? Vamos pegar essa mulher ciumenta que eu falei. Ah, nós estamos na lua de merda. Entendeu? Aí você acha ela de novo na outra semana e vai comentar que tá um inferno. Vai e volta. Vai e volta o trem. Instale. Entendeu? Como é que é? Então, olha lá. O comportamento... Eu já falei. Os efeitos de alguns medicamentos podem causar episódios psicóticos também. Tá? Eles podem fazer isso. Ou uma situação traumática que afeta o bem-estar psicológico de uma pessoa. Podendo desencadear o episódio. A distinção entre as condições ou distúrbios neuróticos e psicóticos é realizada através de uma avaliação por um psiquiatra, psicanalista ou psicólogo. Que podem tratar os sintomas com medicação e terapia. E aí, queridos, eu vou te falar com você. Eu, como eu tenho dificuldade, um dos problemas, inclusive, deixa eu até falar com vocês aqui, enquanto eu tô lembrando. Dia 23 agora. Hoje eu tava falando, acho que é com a Yara. Que além de aluna, ela é paciente minha também. A Yara. Eu tô com 44 pacientes hoje. Dos 44 pacientes, eu só tenho um que não tem a baixa autoestima e a autoimagem negativa. Só tenho um dos 44. Então, querido, baixa autoestima e autoimagem negativa, tá? De cada 10 pacientes que você achar, você vai pegar 9,7. Vou te fazer um resumo de poucos sintomas aqui, ó. Poucos sintomas. Você quer ver uma coisa? Você tem dificuldade de dizer não pras pessoas? Pessoa te pede um favor. Mesmo que você não pode fazer, você tenta fazer. Você tenta agradar as pessoas a todo momento. Tudo você faz pra agradar as pessoas. Você quer ver outra coisa aqui? Você tem dificuldade de cobrar alguém? Se essa pessoa estiver te devendo, tem dificuldade de cobrar? Ok? Quando alguém te faz qualquer tipo de elogio, você se sente sem mérito diante daquele elogio? Você não é não gostar, gente. Porque um não gosta do cabelo dele, o outro não gosta do cabelo. É você detesta o que você vê no espelho? Essa é a palavra. Você detesta o que você vê no espelho? Então, tem mais sintomas. Você tem baixa autoestima e autoimagem negativa. O que eu estou falando? Dia 23, domingo de manhã, nós vamos fazer uma palestra aqui na igreja. Depois da palestra, nós vamos vender a feijoada. Eu gosto das coisas as claras. Nós estamos tentando arrecadar dinheiro pra tirar a mesa de som da frente da igreja e levar ela lá pra trás. Vamos fazer essa palestra. E aí, o livro que eu estou escrevendo, eu vou fazer dele uma postila. Nós vamos vender também, tá? Pra vocês aí. Então, todo mundo que você conhece que tem baixa autoestima e autoimagem negativa, pode vir pra palestra. Você não é obrigado a comprar não, tá? Não é obrigado. Pode participar sem comprar também. Não tem problema não. Ok? Mas a feijoada nós vamos estar fazendo aí. Você pode espalhar a notícia. Baixa autoestima e autoimagem negativa. Isso afeta a grande maioria das pessoas. A maioria. Eu estou te falando de 9,7%. 90,7%. 97%, vamos dizer. Ok? Então, vamos lá, gente. Voltando aqui. O comportamento pode ir e vir e tal. Os efeitos, já falei. A distinção, medicação ou terapia. Por que eu falei isso? Eu parei aqui pra falar com vocês uma coisa. Quando eu estava estudando lá com o Ed, que é o nosso diretor acadêmico. E eu, gente, como eu tenho baixíssima autoestima. Mas é muito baixa mesmo. As primeiras aulas aí, a outra turma aí. Meu pai e minha mãe ensinou que a gente era burro. Que a gente não valia nada. Eu cresci assim. Muito feio. É assim que a gente cresceu. Entendeu? E o Ed dava aula. O Gustavo está aí. Que já é formado também. Eu gosto. Ele já é psicanalista. Tá? E está aqui aprimorando. Ele já é. Formou lá com a gente. E o Ed falava assim. Uma das coisas que você tem que fazer. Você tem que cobrar. Tem que cobrar. Entendeu? E aí aquilo não entrava na minha cabeça. Eu era doido para formar, para ajudar as pessoas. Hoje eu vejo, gente, que precisa. É uma pessoa que precisava de duas, três sessões por semana. Mas como você não cobra, ele vem. Falta duas, falta três. Aí vem de novo. Entendeu? Você sabe que a pessoa está precisando. Porque se ele pagar, eu quero ver se ele vem ou você não vem. É ou não é verdade? Entendeu? Faz parte do seu tratamento. Tá? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu te dar um exemplo. Você comprou pães na sua casa. Dez pãezinhos. Todo mundo comendo. Sobrou dois pãezinhos. No outro dia você vai requentar ele. Você vai fazer uma torrada. Você vai fazer um troço qualquer. Porque você pagou 50 centavos cada pãezinho. Não é? Mas se você estiver na minha casa. A gente tomando um café. Aí eu falo com você assim, Fabiano. Sobrou uns pãezinhos aqui. Você quer levar para você. Você fala, me dá aí, eu levo. Aí o pãozinho fica lá. No outro dia você tem que cobrar de ficar ele fora. Porque ele não custou o seu dinheiro. 50 centavos. Entendeu? Então a pessoa tem que pagar para ela valorizar. Entendeu? Você começa, gente, um processo. Por que que volta a estaca zero? Porque não deu continuidade. Tinha que ter dado continuidade. Mas como você não está cobrando? Entendeu? E tem uns é assim, viu? A gente está fazendo. Eu tenho 44 pacientes. Eu só recebo de 6 deles. Só 6 que eu recebo. A grande maioria tem coragem de não vir. E nem fala que eu não sei que não vem. Você fica parado esperando. Entendeu? Você fica parado esperando. Não valoriza, né? Se você cobrar, eu quero ver se ele vem ou se não vem. Ou então liga para você. Eu não posso ir hoje. Que dia que a gente pode recorrer essa aula? Ele pagou. Ele é bobo. E hoje está na roda para pagar caro. Quanto mais caro, mais valorizado. Gente, uma sessão hoje, ela está entre 120 e 150 reais. Entre 120 e 150 reais. Uma sessão. Boa. A não ser que você achar uma associação de igreja católica, igreja evangélica, espírita. Você vai pagar um pouco menos aí. Uns 80 reais e 70. Eu estou cobrando 50 reais dos meus pacientes. Entendeu? Isso. Você sabe o quanto que a Eliane está cobrando na sessão de psicólogos de hipnose lá? Sabe não? Elane, Elane, Elane. Você sabe, Elane? Sessão de hipnose, gente, é no mínimo 300 reais. Se for mais barato, o cara fala, não vou não, que não presta. Esse trem não presta, não. Eu olhei a uma psicanalista que ela tem de lá na Avenida do Contorno. Não tem hora na agenda dele. Sempre 30 reais. Estou falando com vocês. E a doutora Ivana, do Instituto Pernomia, dependendo da frequência, ela cobra 100 reais se for sermanal. A sessão. A sessão. Se for sermanal. Hoje, gente, é terça e quinta, é os dias que eu mais atendo. Hoje eu já fiz a terapia com hipnose com uns 4 pacientes aqui. Está precisando. Entendeu? Não tem pra quê? Eu vou crescer o olho no dinheiro dos outros. É 300 reais uma sessão. Uma sessão. E aí não resolve numa só, não. Aí o cara fala assim, você vai precisar de 4 sessões pelo que você está vivendo. E aí, como é que é? Você vai pagar as 4 uma vez? Você já pede. As 4 uma vez. 1.200 reais que você paga. Entendeu? As 4 sessões. Se você vir, tem isso. Se você não vir, você já pagou mesmo. É assim, mãe. Mas eu faço isso no coach. É, mãe. Entendeu? Oi, gente. O negócio ali, depois eu vou ter que dar uma mexida aqui. Vamos lá. Continuando aqui. Paranoia. Vamos pegar aqui, ó. Também é denominado pensamento paranoico ou paranoide. Consiste em uma psicose caracterizada pelo desenvolvimento de um pensamento delirante crônico. Lúcido e sistemático. Provido de uma lógica interna própria. Entendeu? Sem apresentar alucinações. Vamos pegar o caso aqui do ciúme. Entendeu? Para ele tem uma lógica. Mas é a lógica própria dele ou dela. Entendeu? Como é que é? E vai falar coisa de... Mas ele está falando coisa que só está na cabeça dessa mulher. Não existe isso não. Entendeu? Mas para ela tem lógica. É uma paralógica. Estou dando um exemplo aqui. Nessa patologia o indivíduo desenvolve uma desconfiança ou suspeita exacerbada ou injustificada. O melhor exemplo que eu estou achando hoje aqui, gente, é o ciúme. Para eu te falar. O tipo de paranoia. Entendeu? Essa desconfiança sua, essa suspeita sua, ela está exagerada demais. Não tem justificativa isso que você está falando, mulher. Mas ela que é justificativa. Entendeu? E quebra o palo. Está vendo? Acreditando que o perseguidor deseja me causar algum mal. É isso que está na cabeça. Eu estou te dando um exemplo. Estou falando de paralóia. O ciúme é um deles. A ciúme do pânico também poderia ser caracterizada, porque dependendo da pessoa, tem pessoas que, baratasiam, né? Teve algo lá como trauma com relação ao barata. O fato de ver, ela já... Não, mas eu não entro na palavra não, ela. Não entra. Eu já até falei outra hora, vocês vão aprender isso aqui. Cinco coisas que a pessoa precisa diferenciar. Medo, ansiedade... Você falou fobia. É, medo, ansiedade, fobia. Transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Para diferenciar isso aí. Então, vamos lá, gente. Continuando. Aqui, ó. Paranoia versus neurose obsessiva. Por que eu falei isso? Lembra que eu falei para você? A paranoia, gente, é uma psicose. A paranoia é uma psicose. E a neurose obsessiva, ela está numa linha tena. A neurose obsessiva ainda é uma neurose. Lembra que eu falei? E ela tem uma hierarquia. Neurose, psicose e perversal. É uma hierarquia. O melhorzinho é a neurose. No psicose, o trem é médio. E já na perversal, a coisa está feia. Tá? Mas a neurose obsessiva, ela está numa linha tenue entre a psicose. Então, vamos lá. Elementos primordiais que configuram a neurose obsessiva e sua distinção da paranoia. Neurose obsessiva é o termo criado por Freud em 1986 para designar um distúrbio que produz sofrimento psíquico e que aponta para os impasses do sujeito com seu desejo inconsciente. Está vendo que aqui é a neurose obsessiva? Existe um conflito entre o que ele deseja, né? Vai existir, vai produzir um distúrbio ou um sofrimento, sabe? Por causa de que, gente? Aqui, olha. Quer ver como é que eu falei? Aponta para os impasses do sujeito com seu desejo inconsciente. Você vai ver lá. Calma que nós vamos chegar lá. Queria falar? Não, porque eu acho que tem como você, tipo assim, você está fazendo agora uma comparação com o paranoia e o neurose obsessiva, certo? Não. O que elas têm em comum e o que dá para estar, de fato, diferenciando ambas? Na verdade, não tem muita coisa em comum, não. O que eu estou falando com vocês é a diferença da psicose e da neurose. Aí eu dei o exemplo, a paranoia é uma psicose. Sim. E a neurose obsessiva é uma neurose. E eu falei com vocês assim, a neurose obsessiva, ela está um passinho para chegar a ser uma psicose. É só para vocês entenderem isso. Eu poderia ter pego outra, mas eu peguei a paranoia, entendeu? Diferencia, como uma ser uma psicose e a outra neurose. E a outra neurose. Sim, é isso também. Ok? Isso aí. É porque é muito termo. Ah, muito termo. É muito termo. Ah, tá. Porque a gente está se adequando. É muito conselho. Mas a gente tem que pegar, assim, as similaridades e a diferença para a gente entender melhor. Isso. Fazer, tipo, um mapa mental para a gente ir. Ótimo. E aí vocês vão ter acesso também, tá? Vocês vão ter acesso. Só que tem outras pessoas aí. Por isso que eu mando os arquivos. Tá? Eu mando os arquivos lá no grupo para vocês terem acesso. Todos esses termos estão lá. Tá? E não pode ter preguiça também, não. Eu já... A... 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 Ela gosta de ler. Eu mostrei para ela. Ela regalou uns olhos. O tamanho daquele ventilador ali. Olha aqui, ó. Meu dicionáriozinho. Pequenininho de... De psicanálise. Pequenininho. Entendeu? É pouco termo, né? Então, vamos lá, gente. Agora, a... A neurose obsessiva, junto com a histeria, né? Elas formam as duas neuroses de transferência. Vamos entender. A histeria, como eu falei com vocês. O estéril que ele tem, ele está com algum distúrbio, algum transtorno. E ele vai transferir, ou seja, ele vai sentir isso como sintomas. O corpo vai ficar cego, vai ficar paralítico e tal, tal, tal. E o transtorno obsessivo, compulsivo também, você vai fazer algum tipo de transferência. Aí nós vamos ver daqui a pouco que transferência é essa. Tá? Antes de Freud, o quadro que conhecemos como neurose obsessiva, compulsiva, era considerado uma manifestação da mania e pertencente a um quadro das psicoses. É por isso que eu estou falando com vocês. Lembra que eu falei com vocês que tem uma linha tênue? Até Freud, o transtorno obsessivo, compulsivo, ou neurose obsessiva, compulsiva, era considerada como uma psicose. Ele é que falou, não, isso é neurose. Isso não é psicose, não. Entendeu? Continuando. Para Freud, o inconsciente opera com mecanismos de deslocamento e condensação. Então, alunos psicanálise, você precisa também desses termos aí, desses conceitos, tá? Deslocamento e condensação. Vamos lá. Deslocamento consiste em transferir a energia de uma representação muito carregada, uma representação muito forte, muito pesada, a outra. O deslocamento é um mecanismo de defesa caracterizado por, por exemplo, transferências de emoções ou fantasias do objeto a quem estava originalmente associadas para um substituto. É, deixa eu pegar um exemplo aqui para você aqui. Ah, eu estou, sei lá, eu estou com vontade de transar com a minha sogra. Aí eu vou transferir esse desejo para outra coisa. Entendeu? Para outra coisa. É onde que eu te falei, não é nem o recalque, é você, ele vai para o inconsciente, você vai mascarar o seu desejo. É isso. Tá vendo? Transferência da libido de uma forma de expressão para outra. Lembrando você que quando se fala libido, não é só desejo sexual, não. Tudo que dá prazer é libido, tá? Para a psicanálise. Continuando aqui. Já a condensação consiste no processo de transferir um sentimento, emoção ou desejo de um grupo de ideias para outra ideia. Então eu falei assim, eu quero transar com a minha sogra. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir isso por um outro desejo. Agora, na condensação, eu vou pegar um monte de ideias que eu tenho, que essas ideias não são muito aceitas pelas pessoas, e vou com uma ideia só. Eu vou substituir por uma ideia só. Eu vou condensar numa ideia só. Entendeu? Então vamos lá. A condensação é um segundo mecanismo. Uma representação que está ligada a várias cadeias associativas, produzidas pelo deslocamento. A condensação é o resultado, enquanto o deslocamento é a causa. Continuando. A neurose obsessiva, o deslocamento é prevalente na formação do sintoma. Dessa forma, o encontro do sujeito. Vocês que são novas aí, essa linguagem é muito usada, tá? Você passa pra lá o sujeito. Você vai falar o sujeito isso, o sujeito aquilo. Essa linguagem é a linguagem da psicanálise. Ah, o sujeito isso, o sujeito aquilo. O sujeito conseguiu elaborar, o sujeito não conseguiu. Entendeu? Essa linguagem é muito usada aí. Vou falar só, mas, assim, em resumo, deslocamento seria a causa que você falou? É a condensação do resultado? Isso. Só pra gente... Uhum. Então vamos lá. Te acompanha. Isso mesmo. Dessa forma, o encontro do sujeito com o sexo, por exemplo, seria acompanhado de um excesso de gozo, de prazer, que acarretaria a culpa e a autorecriminação. Eu tô falando lá da criança. Entendeu? A autorecriminação. Esse encontro se dá através do complexo de édito. Isso tudo é a fase fálica. Fase fálica. Tô ali. Tá vendo? Começa lá, né? De criança. Então ele vai ter... Lembra que eu falei pra vocês? Que o objeto de prazer na fase fálica são os órgãos genitais. E que não tem uma conotação sexual. Mas se a pessoa tem o... A neurose obsessiva compulsiva já é maldade sexual, sim. Entendeu? Já começa a ter uma maldade sexual. Aí o que ele vai fazer? Ele tem os desejos dele e vai caçar um jeito de reprimir aquilo ali. Porque ele aprendeu que é errado. Entendeu? Como é que é? Então quando a criança começa a tocar, se tocar, não quer dizer que ela tá tendo prazer sexual. Sexual não. Ele descobriu prazer fora da mãe. Então existe outras zonas de prazer fora da minha mãe. Entendeu? Agora quando é o... O neurose obsessiva compulsiva aí já tem uma certa maldadezinha. Ok? Então nós vamos chegar lá. Esse encontro se dá através do complexo de ética. Já falei aqui, olha. O recalque incide sobre a representação traumática do sexo e o afeto. É deslocado para uma ideia substituta. Afeto na psicanálise. É adesão por outra. Você vai fazer uma adesão por outra coisa. Vamos lá. Estado moral. Bom ou mal. Disposição de alma. Agrado e desagrado. Emoção. Como amizade, amor, ira, paixão. Um estado limitado ao tempo e qualidade essencial de uma emoção. Enfim, expressão qualitativa e quantitativa de energia das pulsões. Lembra que eu falei pra vocês dos instintos e das pulsões? Sim. O afeto e tal são as suas pulsões aí. Mas também mal-estar, doença, tá? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. Nessa hora, gente, você sentiu o prazer. Mas você começa com a sua auto-recliminação. Entendeu? Então você vai recalcar o seu desejo. Você vai querer recalcar o desejo. Então vamos pegar aqui no caso. Eu não posso desejar o meu pai. Eu não posso desejar a minha irmã. Então você vai recalcar isso aí. Entendeu? Vai recalcar isso aí. O sujeito obsessivo é atormentado por essa auto-recliminação sobre os fatos que apresentam ser fúteis e irrelevantes. Mas vamos pegar isso aqui, querido. O que é que Freud tá falando? Vai ter gente aqui que vai me bater. Que eu sei que vai. Compulsão por comer, por exemplo. Não é uma compulsão? E o que é que nós estamos falando? O neurose obsessivo é compulsivo. Normalmente é algo que repete. Pipoca, por exemplo. Você vai pegar aqui. É aquele negócio repetitivo. Pode olhar que tem um desejo reprimido sexual lá na infância. Ou é o desejo ou é o recalque de um estupro? Também pode. Também pode. Mas normalmente é um desejo lá. Isso que o Freud, gente, briga com ele. Não foi eu que falei, não. Não foi eu que falei, não. Entendeu? Qualquer. Transtorno obsessivo. Agora, vocês não ficam com raiva não, que eu também tenho, gente. Então eu corto algumas coisas. Entendeu? Tem uma menina aqui. Que trabalha numa loja aqui no bairro. E sempre quando a gente vai fazer algum evento na igreja, o pai dela, que é dono da loja, ele faz alguma doação. Aí, no final do ano, a gente fez um certificado pra ele. Uma homenagem, porque ele doa umas coisas pra gente. Toda vez que eu passo na loja, gente, tá lá retinho o quadro. Se eu tiver um menino, você não tem que consertar o quadro. Eu não aguento. Entendeu? Se eu for lá na sua igreja, tem essas cadeiras separadas. Eu tô pregando. Se eu vier a desalinhada, eu vou pregando, vou falando. Eu desço do altar, ajeito a cadeira e volto. Eu não aguento. Alguma coisa aconteceu lá. No passado. Entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. Aí que eu falei que você ia entender. recalcou algum desejo seu. Que você desejou, mas você não podia ter desejado. Entendeu? Entendeu. Deixa eu te perguntar. Com análise, é possível achar qual foi esse desejo de tratar? Tem que se achar. Agora, você vai lembrar. Porque às vezes eu fico assim. Vê se você sonha com alguma coisa. Me conta. Você sonhou. Você lembrou de alguma coisa. Do passado. Tá e tal. Entendeu? É possível e necessário. É possível e necessário. Agora, um dos motivos, gente. Que eu queria fazer hipnose. Tem coisa que tá muito recalcada lá. Hipnose, você consegue. Hipnose, você consegue. Entendeu? Quantos anos você tem agora? Aí a Fabiana vai falar assim. Três. O que você tá fazendo? É a fala. Entendeu? Ah, então foi aí. Foi isso que aconteceu. Entendeu como é que é? Então, vamos lá. Em 1896, quando ainda associava a gênese da neurose a um trauma sexual real e precoce. Tá vendo? Freud afirmou que a neurose obsessiva teria como pano de fundo um evento que proporcionou prazer. Te proporcionou, mas você não podia sentir. Era proibido. Entendeu? Então, você recalcou porque você gostou. Te deu prazer. Mas você não podia sentir. Então, é a autorecriminação. Entendeu? Como é que é? Ao propor essa inovação, Freud marcou a diferença entre histeria e neurose obsessiva. Sublinhando que um excesso de prazer é experimentado pelo neurótico obsessivo no seu encontro com a atividade sexual na infância. Por isso que você é obsessivo hoje. Você teve algum evento sexual lá na infância. E o pior é que você gostou. Mas como alguém enfiou na sua cabeça que era errado e que não podia, por isso que você é neurótico obsessivo compulsivo. Por isso que você tem o toque. Entendeu? E aí eu tô te falando, gente. Você pega uma pessoa que tem o toque e ele vai procurar um psicólogo. Se o trem tá lá na infância, eles até falaram que o consciente não existe e ele já tá falando. Aí ficou um psicólogo, dois anos e não resolveu nada. Quantos anos, ô Yara? Oito. Olha lá. E quantos anos você chegou aqui no sédio? Quanto tempo? Que já melhorou? Primeiro dia. Primeira sessão. Pode falar. Pode nos contar. Na época eu tava vindo de psicóloga e eu falo. Pode assistir a sessão de mim. Eu tô falando com vocês. Gente, aqui, olha. Deixa eu falar com você uma coisa. Os psicólogos são muito bons, mas tem a área de atuação deles. Se o problema, gente, for trauma, tem que ser psicanalista. Porque eles não vão mexer com o inconsciente. O trem tá lá no inconsciente. O da igreja lá mandou pra mim. O rapaz que tava dizendo, não, vai lá no pastor Gustavo, que tá aí. Tem alguma outra causa? Eu não sei o que é isso. De o que? Que era o toque. A princípio, não. E o mania? Esse psicólogos não dá, mas só tá com mania. Esse só é de mania. O que é mania? Até falei dela aqui. Deixa. A mania. Aí você vai ter o mania compulsivo. Tá? A mania, você vai ver ela no transtorno bipolar. São dois polos. O polo de depressão e o polo de mania. Euforia. Mais ou menos isso aí. Ele fica elétrico. A pessoa fica elétrica. Então é uma mania. Tá? Mas numa outra aula nós vamos falar mais sobre esse conceito aí. Tá? Às vezes parece que eles... São tão semelhantes. Parece. Você tá entendendo? Aí tem as suas diferençazinhas lá. São semelhantes que são muito. Então vamos lá. Na infância. E que tal vivência? Ali ó. Lincoln em culpa e autorrecliminação. A vivência sexual precoce que está no ponto de partida da neurose obsessiva demonstra a relação estrutural dessa neurose com o sentimento de culpa. Viu? Tá? Eu vou responder lá de novo. Não tem jeito. O ponto de partida é lá da infância. Algum osferência sexual lá na infância. Não tem como ser esse canal. O procedor de estudo é bastante. Oito? Não começa, né? Dizem alguma coisa lá que... Pra Freud tudo começa lá. E por que que a terapia não entra se ele se baseia em Freud? Por que que não entra nessa análise? Quem é? A psicologia. Não consigo entender. Psicologia não é lá. A psicologia tem a matéria de psicanálise. Tem. Eles têm a matéria de psicanálise. Eu ouvi falar, pastor, isso, assim, no curso que eu fiz pra experimentar. O que que acontece? As pessoas não entendiam muito as ideias psicanalistas. Então, a maioria dos psicanalistas guardavam muito isso pra eles. Depois que eles começaram a passar mais essa anamnésia feita através da psicanálise. Por isso que eu acho que retardou um pouco, eu acho que, o quadro de disciplina da psicologia. Eu até tenho um outro pensamento. Eu tenho um pensamento. Por que? Pelo contrário. Pelo que eu vejo, uma das apostilhas que o pessoal... A menina pegou 15 dias atrás. Ela já fez a apostila dela tudo. Uma delas dessa semana, gente. São as sete, desse mês, né? As sete escolas clássicas da psicanálise. São só sete escolas? Não. As sete escolas clássicas da psicanálise. Eles não conhecem isso. Os psicólogos. Jung, por exemplo, tem em algum lugar que eles não vão ver. Eles dão uma passadinha pro Freud, entendeu? Alguma coisa de Lacan, entendeu? O Jung só fala. Não sabe em psicólogos, só quis. E pronto. Eu tô te falando que eu sei de psicólogos que nunca ouviu falar Jung. Nunca ouviu falar. A gente se pode ver em toda a Língua. Tem. Então, não entendeu? É tão um negócio complicado, gente. Então, vamos lá. Aí, ó. Quando for um negócio prazeroso, e você sabe que não podia, você vai ficar se algo recriminando por causa da culpa. Continuando. A Indy 896, Freud explica que as experiências antigas de prazer tornam-se objeto de recriminações ao reaparecerem na consciência de maneira acidental ou espontânea. Entendeu? É o retorno do recalcado. De alguma maneira. E aí, gente, igual um sonho. Tem o conteúdo latente. Né? E o... Qual que é o outro? Latente e o... Vamos, gente, lembra aí. Não, vocês, não. Os mais antigos deles. Meu Deus, eu falei a palavra grinha mesmo e esqueci aqui. Meu pai. Pão bom. Mas ele vai retornar. Ela vai achar. Ele vai retornar de alguma maneira. E aí, ô, Poliano, o que são os traumas? É... Então, tem alfândega. Se você tentar passar na cara dura com droga, eles vão te barrar. Entendeu? E aí, você pode voltar, que você não vai entrar aqui com droga, não. Ou então, te prenda lá. Na alfândega. Mói a mão dele e deixa você voltar pra trás. Mas se você esconder a droga, você consegue passar. Isso é chamado de retorno do recalcado. Tá? Eu costumo dar um exemplo, gente, no set de atendimento, muito simples. Quando você vai descobrir, o troço tá lá atrás. A pessoa hoje tá com quase 40 anos de idade. O que foi que aconteceu? Você já ouviu falar naquele ditado assim, foi a gota d'água? Como é que funciona? Você põe um copo d'água debaixo do filtro. E esse filtro tá pingando. E demora a pingar. Então, o copo tá vazio. Aí, vai lá e... Pim! Pim! Primeira, segunda, terceira gota que cair, não vai fazer a diferença. Mas vai cair, cair, o copo vai encher. Vai chegar uma hora que toda gota de pingar vai transbordar. Entendeu? Foi a gota d'água. É ou seja, o retorno... O trem aconteceu quando tinha poucos anos de idade. Agora, vem o retorno do recalcado. Aí, Poliana, conseguiu. O seu índice conseguiu furar o bloqueio e deixou passar alguma coisa. É o retorno do recalcado. Então, vamos lá. A culpa inesplicável de que se queixa o obsessivo é resultante da inviedade e da autoacusação que o atormenta. O recalcamento havia sido exitoso contra o gozo oriundo de uma experiência infantil. Tá vendo? Fazendo um sentisse inocente. Então, falei quando eu era criança e tal, não tem culpa de nada. O que ele falava no conteúdo manifesto? Oi? O que ele falava no conteúdo manifesto? O conteúdo manifesto. Eu falei da pouca. É o latente e o manifesto. Então, manifesta. Por exemplo, gente. Eu dei a aula aqui, dei uma introduçãozinha. Vamos ver muito isso aí do Interpretação dos Sonhos. O Freud é um gênio. Na minha opinião, eu, humildemente, acho que o nome não devia ser Interpretação dos Sonhos. Tá? Eu, na minha humilde opinião. Devia ser análise dos sonhos. Análise. Porque cada pessoa é uma coisa. Não existe sonho com dente é morte. Sonho com cobra é traição. Não. Você pode sonhar com cobra pra você ser uma coisa. O outro sonhar com cobra pra ele ser outra coisa. O outro sonhar com cobra ser outra coisa pra ele. Então, tem o conteúdo manifesto. O que é que o seu sonho manifesta? E o latente, o que é que ele significa? Entendeu? A mesma coisa é aqui. Então, manifestou pra você de alguma maneira. Aí, vamos pegar o transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem que estar mascando o trem. Tem que estar mascando. Tem que estar mascando, mascando, mascando. Esse é o conteúdo manifesto. Mas e o conteúdo latente dele? O que é que está por trás? Entendeu? Então, quando o furo, esse bloqueio, é o conteúdo latente. Não. Quando o furo, o bloqueio, é o retorno do recalcado. Tá. E onde que entra esse latente? O que eu estou falando aqui, que eu preste atenção. Porque, às vezes, a gente está falando e você está escrevendo. Aí, perde. Você quer anotar tudo? Não. Eu não estou querendo. Eu estou querendo fazer, tipo assim, um alinhamento na minha cabeça. Nós estamos falando do transtorno obsessivo compulsivo. Do top. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar uma pessoa, por exemplo. Ele gosta de pegar um saquinho de amendoim e ficar comendo. Está toda hora que você olha e está comendo um saquinho de amendoim. Esse é o conteúdo manifesto. Mas você viu aquele Gustavo? Ele come amendoim o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Agora, o que é o conteúdo latente? É o... Está por trás. O que está por trás? Alguma coisa aconteceu que fez ele ficar compulsivo. Entendeu? Então, alguma coisa aconteceu que fez ele ficar compulsivo. Isso. Então, vamos lá. Conteúdo ao menor sinal de vacilo do recalque. O obsessivo tenta evitar a culpa valendo-se de atos expiatórios. Está vendo? Qualquer coisa. O recalque vacilou. Deixou passar. Aí, você vai querer. Como? Limitações autopunitivas. E sintomas que acabam adquirindo valor de emoções. Funcionais masoquistas. Até se punir. Gente. Por exemplo. Então, vamos pegar outra coisa aqui. Tem gente que não é feliz, por exemplo, hoje na vida sexual dele. Entendeu? Teve alguma coisa lá na infância e ele gostou. Mas eu era criança. Eu não podia ter gostado. Entendeu? Então, qual que é a maneira de você se punir hoje? Então, quanto mais eu puder ficar sem fazer, mais eu vou ficar. Entendeu? Você vai querer se punir. Entendeu? Como é que é? O caso dele. E no caso dessas pessoas que tem, que possam os sexos selvagens, que batem, que compõem essas coisas, não entram nessas questões que são punitivas? Não. Normalmente, esses aí são os perversos. Tá? Vai entrar na perversal. Não é porque ele quer se punir, não? Não. Uma coisa que essa auto-punição nós vamos chamar de masoquismo. E lá no sexo é sábado-masoquismo. Aí é outra coisa. Tá? Quem gosta muito desses estranhos são os perversos. Entendeu? A fantasia agora determina toda a apreensão da realidade. Ou seja, a narrativa que o neurótico formula sobre a sua história é intrinsecamente medida pelas interpretações e fantasias que são o filtro através dos quais se percebe a realidade. Você tá entendendo? Você vai ter que conversar. Por quê? Como é que é? Que tal? É o filtro. Aí ele vai falando e você vai entendendo. Vê o que ele fala. Vamos lá. Desde então, a presença de fatos reais na gênese da neurose será sempre concebida como subordinada ao funcionamento mental que inclui o inconsciente. Tá vendo? Olha lá, gente. O achado que modifica o foco da clínica e delineia a própria especialidade epistêmica da psicanálise é a conclusão de que é a realidade que interessa a psicanálise é a realidade psíquica na qual o desejo inconsciente sempre está atuante. Não é tanto o que você tá fazendo. É o que tá lá no seu inconsciente que faz você comportar desse jeito. E aí, gente, é por isso que eu sempre falo de maneira grosseira. Mas eu não tenho outra melhor maneira de explicar. O que é a psicanálise? Entendeu? Freud chamou de talking cure. Cura pela fala. É livre, associação ou associação livre. Você vai falando, vai dando ferramenta pro terapeuta. Então, o terapeuta não faz nada. Ele é um facilitador. Então, Fabiano, o que ele vai fazer? Você tá comportando assim. E você não está gostando desse comportamento. Por que você tá comportando assim? Eu não sei. E eu tenho que lutar contra esse comportamento, porque esse comportamento não é legal. Mas eu vou lutar contra o quê? Porque eu não sei o que ele tá provocando. Então, nós vamos descobrir. Aí eu vou falar, Fabiano, você tá comportando assim por causa disso. Agora, ah, então beleza. Quando isso acontecer, eu não vou comportar assim mais. Aí, na frase que eu falei com a aula hoje, que o Julio me falou, né? Até que você faça consciente com o inconsciente, ele vai dirigir a sua vida. E você vai chamar os vestidos. Eu coloco essa frase aqui. Numa das nossas aulas, você vai ver isso. Enquanto você não fizer do inconsciente, consciente, não tem jeito. Se eu quero ver isso com o que você falou. Não tem jeito. Você quer ser curado mesmo? Você tem que fazer do inconsciente o consciente. E é por isso que não dá resultado no psicólogo. Porque ele preocupa com o presente. Você entendeu? Lembrando aqui, gente. Eu não tô falando mal dos psicólogos. Eles são muito bons em várias áreas de atuação. Agora, nessas áreas de trauma, não tem jeito. Tem uns que também têm psicanálise dentro. Aí é diferente. Aí é diferente. O cara que é psicólogo e psicanalista, eu tiro o chapéu pra ele. Eu tiro o chapéu pra ele. Entendeu? Então vamos lá. Esse avanço na teoria levará à postulação da sexualidade infantil. Olha aí. Os desejos sexuais infantis e as fantasias inconscientes assumem o primeiro plano. Pois é esse o material que sofre a ação do recalque. Por que você recalcou? Porque era uma experiência sexual infantil. Isso tá certo? Então eu vou recalocar isso pra mim. Entendeu? Eu tenho que recalcar isso. A formação do sintoma inclui a fantasia. E a mãe assuma o lugar de primeira sedutora. Olha aí. Pro menino. E o pai pra menina. Tá vendo? Através dos cuidados higiênicos que dispensam o bebê. Se é até 4 anos de idade. Lembra o que eu falei pra vocês? Ele nasceu, gente. É lógico que nasceu com um corpo de menino. E a outra nasceu com um corpo de menina. Mas a psique dele ainda não é macho e fêmea, não. Ainda não tem o macho e fêmea. É a gente que vai falando. Ó. Menino não faz isso, não. Quem faz isso é menina. Você que vai colocando. Então não interessa se é menino ou se é menina até 4 anos de idade. A mãe ou quem dá banho. É por isso que eles gostam do banho. Entendeu? Tá manuseando. Entendeu? Como é que é? Olha aí. Então aí eu falei, ô Yara. Às vezes até não é nada. Pode ser um banho, por exemplo. E você nem sabia, mas você gostava na hora que lavava as suas partes. Entendeu? Aí isso aí pode gerar um comportamento infantilizado no adulto. Como assim? Essa falta de transição ou de percepção errada da mãe e do pai. Vocês vão ter. Vocês vão ter. Vocês vão ter. Vocês vão ter uma aula que a gente vai falar disso aí. Várias coisas acontecem quando não passa de maneira correta de uma fase para a outra. São cinco as fases. Fase oral, fase anal, fase fálica, fase latente e fase genital. Essas três primeiras aqui. Se não fizer uma boa passagem de uma fase para a outra, você vai ficar com problema. Entendeu? Por exemplo, se você não fizer da fase anal para a fase fálica uma boa passagem, a pessoa fica agressiva e munheca de salombar. A realidade psíquica é determinada pela fantasia inconsciente, que invariavelmente se prende ao complexo diético. Entendeu o que é que eu dei aquela introdução? Continuando. Sintoma na neurose obsessiva. Então, vamos lá. Para Freud, o neurótico obsessivo, utiliza-se de duas técnicas substitutivas no recalcamento. Nós já falamos lá, tá? O tornar não acontecido e o isolar. É isso aí que eles fazem. É ou não aconteceram? Não aconteceu, não aconteceu. Comigo não. Entendeu? Esse professor tem que apanhar na boca dele, porque comigo não. Entendeu? Ou então se isolam. Na primeira delas, o sujeito tenta dissipar o acontecimento como se nunca tivesse acontecido. Você viu o seu nome agora? Viu? Tá vendo? Olha aí, ó. A compulsão, a repetição, tem uma explicação segundo essa técnica. Já que, tornando o evento não acontecido, ele é repetido para que, na segunda, terceira vez, aconteça da maneira como o sujeito deseja. Por isso, ele vai tornar o evento repetitivo. Tá vendo aí? Já o isolamento é representado por uma pausa, logo após o acontecimento. Essa pausa é importante, pois destitui a vivência de afeto, tá? O sujeito, ou seja, o acontecido não é esquecido, mas isolado de sua carga afetiva ou de qualquer reação associativa. Não é por isso, entendeu? Não vem associar isso com aquilo, não, porque não tem nada a ver. Entendeu? Então, vamos lá. Na história do homem dos ratos, nós vamos ver hoje, tá? Um dos primeiros acontecimentos que ele conta a Freud, são suas experiências com a sexualidade na infância. Lembra do que aconteceu, porém, sem afetos, como se tudo o que aconteceu fosse bastante racionalizado. Um exemplo de tornar não acontecido também aparece no homem dos ratos, quando o sujeito suprime o fato de que haviam lhe dito que a dívida deveria ser paga diretamente aos correios, já que ele acha que se pagar a dívida, o castigo dos ratos acontecerá com a dama. Vocês vão ver depois, eu não vou ficar lendo não, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A partir disso, pode-se pensar que aí está presente um mandamento fundamental na neurose obsessiva, que é o tabu de tocar. Olha aí, ó. Explicado por Freud como uma maneira de separar uma coisa de qualquer contato, um sujeito de isolar a representação de um afeto. No caso do homem dos ratos, todo momento o paciente se vê invadido por pensamentos carregados de onipotência. Você vai entender, fica calmo. Que denuncia uma univalência entre os seus desejos inconscientes, reprimidos e um castigo terrível. Você lembra que eu falei da autopunição? Entendeu? Então ele tinha os desejos. E ao mesmo tempo ele tentava se punir. Ao mesmo tempo ele tentava se punir. Então vamos lá. Por exemplo, se visse uma mulher que lhe agradasse se despindo, algo muito ruim poderia acontecer ao seu pai, que comprova a lógica mágica do pensamento. Enfim, neurótico obsessivo é um sujeito que vive aprisionado por suas ideias torturantes, onde a realização do desejo não só é constantemente negada, mas também vigiada. Entendeu? Vamos pegar o caso aqui do comedor compulsivo. E sabe que não pode. Mas aí não aguenta, ele está fazendo. Então ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e faz, entendeu como é que é? E tem o sentimento de culpa depois, né? Porque fez. É a pessoa mais agravante. Daqui a pouco você vai ver o caso do Homem dos Ratos, você vai falar, gente, gente, que coisa terrível. Que coisa terrível. Então vamos lá. Tratamento. Em primeiro lugar, é importante lembrar que, para a psicanálise, os sintomas são manifestação econômica entre o conflito pulsional e a defesa. Quando a pessoa chega ali, aquilo ali, o sintoma é econômico. Ou seja, o trem é muito maior do que ele chega lá no hospital. O buraco é mais embaixo. Entendeu? Como é que é o negócio? Nesse sentido, ainda que tragam sofrimento ao sujeito, são importantes para manter sua economia psíquica. Por exemplo, o sujeito estérico produz o sintoma conversivo, porque em algum momento ele teve que se ver com um conflito. Ou aceitava o desejo sexual como fazendo parte do seu ego, ou recalcava, ou reproduzindo o sintoma. Isso não é histeria, tá vendo? Agora olha lá. Como obsessivo, a mesma coisa se passa. Embora os mecanismos de defesa que ele utiliza são diferentes do estérico e do fóbico. Por exemplo, normalmente o sujeito obsessivo está tendo que se ver com uma grande carga pulsional, agressiva e sexual. Sua sexualidade é iminentemente agressiva. Que ameaça irromper em seu ego fragilizado. Que tem que se defender contra o risco de uma fragmentação psicótica. Para isso, ele utiliza mecanismos de defesa mais primitivos, tais como a formação reativa, a identificação projetiva e a negação. Vai projetar no outro. Ou vai negar. Continuando, no texto O Homem dos Ratos, publicado em 1909, Freud considerou explicitamente que a problemática do obsessivo está centrada na dialética entre o medo e o desejo. Está vendo? Dialético que cria um curto circuito entre a realização do desejo e a necessidade imediata de anular o medo de rituais obsessivos. Está vendo aí? É um desejo. Mas eu tenho que anular esse desejo. Aí vem os atos obsessivos. Ok? Por exemplo, um paciente obsessivo que passa horas do seu dia atuando rituais obsessivos de limpeza e ordem, está no seu inconsciente, tendo que lidar com desejos sexuais que ele considera sujos e imorais. Por isso que ele tem compulsão de ficar limpando. E isso é tão inconsciente que dependendo da pessoa, você vai falar assim, só fica limpando, só limpando, só limpando, você está com desejo sexual aí, você está ficando doido, o sangue de Jesus te repreende. Não é assim? Sangue de Jesus tem poder. Porque é tão inconsciente, gente, está lá no inconsciente. Está entendendo como é que é? Cabe ao analista ir ao encontro e conhecê-lo e nomeá-los ao paciente. Então eu vou te mostrar. Eu abri a lata de lixo e te mostrei o lixo que está lá dentro. Tirar o lixo aí para você. Entendeu? Esta espécie de dicotomia pode ser explicada pelo paciente como se ele tivesse dois erros. Um ordeiro bom e o outro que se sente possuído por desejos sexuais e agressivos intensos. Normalmente de cunho perverso. Então tem dois erros. Entendeu? Um é o normal e o outro é esse aí. O danado. O doidão. É, o doidão. Está vendo aí? Segundo Freud, esse eu impulsivo e atormentado por desejos sexuais intensos corresponde exatamente ao que o paciente experimentava em sua sexualidade infantil, ao qual o paciente permaneceu fixado. Você teve uma fixação lá. Por isso você tem suas compulsões. Ficou fixado. Está vendo? Ainda nesse texto, Freud é enfático ao dizer o paciente obsessivo venciou na infância uma atividade sexual precoce e intensa. Mesmo que, por exemplo, a pessoa não estava tendo consciência do que estava fazendo. Mas para você foi intenso. Entendeu? Para você foi intenso. Está vendo? Está vendo? Essa atividade sexual, masturbatória, vem acompanhada de fantasias perversas, exibicionistas, ou voyeristas e sádicas. Está vendo? Do ponto de vista do desenvolvimento psicossexual, a psicanálise compreende que esses pacientes permanecem fixados na etapa do desenvolvimento sádico-anal, em que as condutas de controle das teses, outro se faz presente, onde o sádico estava no auge. Outro ponto importante é que essas pessoas não atingiram as vivências edipianas genitais, em que a percepção traumática da diferença entre os sexos e a realidade edipiana com sua cena primária não pode ser devidamente sustentável. Lembra que eu falei com vocês? Já tem a angústia da castração. Vai fazer o sujeito ficar neurótico, psicótico ou perverso. E aí, gente, lá na fase edipiana, o prazer é nos órgãos genitais, mas ainda não é prazer sexual. Agora, no neurótico, obsessivo compulsivo, nessa fase para ele era prazer sexual sim. Ele sentia, nem sabia, mas é. Entendeu? Do ponto de vista estrutural, considera-se que a capacidade de representar psiquicamente a pulsionalidade nessas pessoas é bastante precária. Por isso, tem que se pensar que o obsessivo está mais próximo do psicótico, lembra que eu falei com vocês? Do que o fóbico e o estérico. O fóbico e o estérico, bem pertinho da psicose. Mas o neurótico obsessivo compulsivo está mais próximo ainda. É uma linha fininha, uma linha tênue. Entre a neurótica obsessiva compulsiva e a psicose. Por isso que eu falei isso aqui. Poderíamos dizer que o obsessivo usa as palavras como se fossem coisas. Olha, tá vendo? O como se na mente deles não existe. Uma pessoa saudável pode perfeitamente desejar que alguém que lhe irritou ou lhe fez mal morra. Porque ela pode elaborar a contento, a experiência de ser separada do outro e de que seu mundo interno e o mundo externo são coisas distintas. Eu falei com vocês de uma paciente minha e que no segundo dia de atendimento ela falou assim, olha, você como meu analista, se eu te contar que eu sou uma criminosa, você me entrega para a polícia? Eu falei não, a não ser que o crime estiver acontecendo ou estiver para acontecer, aí eu tento falar. Mas se já acontecer eu não posso, é o sigilo. Aí ela falou comigo é porque eu sou pedófila e me contou algumas histórias e aquilo que eu falei, você não pode esboçar a reação. Assim eu estava, assim eu fiquei. Se você agora, você vai me entregar para a polícia? Eu falei assim, não, não vou não. Ela falou, então agora eu vou te contar a verdade, eu não sou pedófila, coisa nenhuma. Mas eu e minha mãe tramamos a morte do meu pai. Ela está com trinta e poucos anos hoje e ela fez isso quando ela tinha quinze anos. Ela tinha quinze anos de idade. Ela está com muita coisa. Sabe o que eu pensava? Olha aqui, é desejar que alguém que enredou ou lhe fez mal, morra, porque ela pode elaborar com muita experiência de ser separada do outro. Isso é o mundo interno e o mundo externo são diferentes. Agora ela falou, você sabe o que eu queria? Eu não queria que meu pai morresse. Eu queria que ele parasse de beber e bater em mim na minha mãe. Então eu achei que eu ia matar ele, depois no outro dia ele estava lá de novo. Entendeu? Eu não achei que ele ia ficar sem meu pai. Aí é um sentimento de culpa. No caso ela não só desejou, ela fez. Vamos lá. No sujeito obsessivo, essa aquisição não pode, não pode se dar por algum motivo que precisa ser compreendido em análise. Daí que todos os seus pensamentos, hábitos e desejos têm o caráter de realidade externa. Então vamos lá. Agora vamos a questões da prática. Vamos a questões da prática. Com relação à estruturação das sessões, as mesmas devem ser estruturadas da mesma forma com que qualquer outro paciente. Tem diferença não. Aliás, para esse tipo de paciente com sintomas obsessivos, a estruturação do sting é ainda mais fundamental. Porque na medida em que o trabalho transcorre e na medida em que as defesas obsessivas vão afrouxando, o risco da fragmentação psicótica é presente. fazendo com que o setting tenha a fundamental importância de oferecer um continente ao ego extremamente fragilizado do paciente. É aquilo que eu já falei com você, gente. Tem a hora de você fazer o confronto. Você tem que criar a transferência. A transferência é a hora que a pessoa passa a confiar em você. A pessoa passa a confiar em você. Então ela fez a transferência. Então ela te conta tudo. Tem a hora até você confrontar a pessoa. Não é já no primeiro dia, não. Eu tenho paciente, principalmente idoso, eu concordo com tudo que elas falam. É assim, assim. Não é? É. É cimento. É cimento. A hora que cria a transferência, você vai dando corda e puxa aos poucos. Não é puxar de uma vez, não. Estou certeza. Sabe? Ou seja, vai quebrando resistências. Vai quebrando resistências. E você não pode esboçar reação nenhuma. Eu vou pegar a Yara de novo aqui. Bote espiató. Um dia que ela estava aqui sentada, o meu sétimo aqui, ó. Ela falou assim, eu tomei raiva na cara do psicólogo. Porque ela tinha, tem, tinha, né? Está melhorando a fobia de cobra. E ele falou assim, a cobra é você. Que a sonhou com a cobra, né? Parece. E ele falou, e a cobra é você. Por exemplo, se eu odeio o cobra, como é que a cobra é eu? Entendeu? E ela olhando dentro do meu olho assim. E eu fiquei com ódio dele. Eu tomei o seu seco e não sabe que a cobra era você mesmo. Eu fui falar isso para uns três meses depois. Não estava na hora. Acabou de falar que ficou com ódio do outro. Eu vou falar, pois é, está certo. É você mesmo, sua cobrona. Entendeu? Como é que é o negócio? Não é só a anaconda. Você entendeu como é que é o negócio? A questão que se faz mais evidente é que o tratamento desse tipo de paciente é uma grande carga para o analista. Espera-se, portanto, que ele tenha conseguido elaborar em suas próprias análises, suas vivências sádico-anais e tenha conseguido acessar em si mesmo, suas partes psicóticas. Estão vendo aí? Está vendo? Está junto a 10 doentes. É. Então, vamos lá. Algo fundamental para ele é conseguir sustentar a transferência. Você conseguir, quanto mais transferência você tiver, mais ele vai abrir o bico, mais ele vai abrir o jogo. Com relação a sua última questão, eu não compreenderia se tratar de resistência à associação livre, o que eles apresentam em sessão. Está vendo nesse caso aqui? Não é resistência. Gente, é difícil mesmo a pessoa admitir. Então, você está querendo me falar, olhando o meu zóio, que eu estou tendo esse comportamento porque eu tive experiências sexuais na infância, mesmo quando eu não sabia, eu era inocente e eu gostei. É isso mesmo que eu estou querendo. É difícil, gente. A pessoa aceitar isso, não? Então, na verdade, como esses pacientes graves estão muito próximos da psicose e, como eu disse, usam palavras como coisas e não como algo que representa a coisa em si, eles não conseguem associar livremente. É por isso que é difícil. É possível? A Yara perguntou. Eu falei, é. Mas associação livre. Você vai dar palavras e a gente vai entender. Então, vai ser difícil ele associar. Vai demorar um pouco. Entendeu? Há uma hora e mais. Eu estou querendo passar para vocês um vídeo aqui para vocês entenderem. Eu tenho o quadrinho do caso do homem e dos ratos, mas eu vou passar um videozinho para vocês ali. Não sabe utilizar as palavras para comunicar alguma coisa. A premissa básica da associação livre de ideias, segundo Freud, é que com fluir livre de ideias, o psicanalista conseguirá chegar ao sentido latente do que está sendo comunicado. E esse sentido latente seria a porta de entrada para o inconsciente. Terminou. Agora vamos lá para o vídeo. É difícil, né? Não, eu estou aqui também. Eu coloco um tanto, tipo assim, de pontos, né? Então, para mim, tem tempo. Tipo, a pessoa descobre um latente. E aí? O que ela faz com isso? Um latente? Não. Isso é outra coisa. Ela descobre o quê, Carolina? Você está querendo dizer se você descobre uma pessoa que tem esse problema aí. É. A pessoa, na análise, a pessoa vai e descobre lá na infância. O que aconteceu lá que está ocasionando esse comportamento obsessivo. Você como terapeuta. Você está colocando você como terapeuta com a pessoa. O que o paciente está na consciência. É só o que precisa. Na psicanálise é isso. Eu não estou fácil com isso. Eu não estou nem consciente. O negócio que agora eu estou fácil com isso. É, agora você sabe. Porque vai determinar o seu comportamento. No caso da psicanálise, o paciente entendeu a causa, a causa, o toque, o toque, o toque. Mas eu não sei por que eu estou comportando assim. Por quê? Porque está lá no inconsciente. Aí eu te mostrei. Aí eu te mostrei. Então, quando isso acontecer, você não vai comportar assim mais. Só isso. Mas é processo. É. É um processo. É isso que eu falo com vocês. É ferramenta. O descobrir, gente, é assim, ó. É. Agora o tratamento, não. Mas acho que é aí que entra os contos. Porque aí vai usar ferramenta. Não, no conto tem muito... Eu não vou tratamento não. Aí, deixa eu te falar. Só tem uma aula que vocês vão ter que fazer as coisas lá também. É. O coaching, na aula que eu falo. Querido, se a pessoa não te ver bem, ela não pode procurar o coaching. Porque para procurar o coaching, ele tem que estar bem. Não aguenta nada. Eu falo que ela vai estar bem, porque ela já sabe a causa. Porque, tipo assim, o coaching te ajuda na condução, né? Ajuda ela a conseguir vencer aquilo que você vai fazer na vida. Você vai fazer na duvidade. Quando ela entende, tem naturalidade, para prosseguir. Gente, eu descobri um negócio agora que eu estou chocada. Quando você quiser conversar, fala com ela, Yara e a Fabiana. Bem-vinda ao clube, né? Eu estou chocada, vem e me ajude. Eu vou fazer a raça. Bom, eu vou ter bastante aula. Eu acho que a gente tem que entrar na... Depois eles estão reforçando junto. Ah, é boa ideia, é boa ideia. Vou te dar o telefone do psicanalista. Eu acho que deveria ter que entrar na... 10 vezes 3, não é? É. Eu tenho que entrar na... Eu tenho que entrar na... Eu adoro. Eu estou buscar na água. Então, Jesus, tem jeito não. Eu tenho que entrar na água. O psicólogo não resolveu. Na primeira sessão, resolveu o problema. No entanto, gente, descobri por que ela tinha medo de cobra. Já tinha uns 3 ou 4 meses que você estava aqui. Porque foi conversando, foi conversando. Aí deu um insight, né? Foi... Ah, uma vez que eu tinha 3 anos e tal. Foi aí que começou. Entendeu? Foi aí. Eu vejo as coisas como o processo, né? É. Eu tratei com o psicólogo, algumas coisas. Aí depois tratei com o coach. É a palavra do psicanalista. Não é processo. É desenvolvimento, é processo. A gente não consegue mudar tudo de uma forma. E nem da culpa. É. A gente tem que ter paciência com a gente. E tem um outro, tem sapo preto. Então é a segunda vez que eu estou com ele. A gente tem que ter paciência com a gente. A gente tem que ter paciência com o paciência com o paciência com o paciência. que é a neurose obsessiva e que passa a ocupar mais e mais o interesse de Freud a partir dos anos 1910. Os primeiros momentos que a história era o quadro de referência, a partir desse momento o direito de Freud começa a ligar para esse dialeto da histeria, assim como ele menciona nesse caso, que é a neurose obsessiva. E nesse caso Ernst Hansen, sujeito que está com seus vinte e tantos anos, preparando-se para prestar uma prova que vai digitar para a prática da educacia e ela está vindo de um seu exercício de treinamento militar. A chegada desse caso ela é assim reveladora de como funciona a neurose obsessiva. que ela estava em uma das drogas militares e um dia houve um pedente camoel contar uma história com um certo sabor sátil, que é uma história de um caçul praticado no Oeste em que amava-se uma pessoa, coloca-se um balde com um rato nas návigas da pessoa, coloca-se fogo no fundo do balde e o rato tem que fugir por algum lugar. Então ela vai comendo a pessoa por dentro e isso é o castigo, uma tortura que é relatada para ele quando ela está nessas manomas militares. E ela fica muito afetada com essa história e enquanto ela está ainda impactada, ele recebe a notícia de que os óculos que ele tinha mandado fazer em Viena estavam prontos e que um determinado tenente tinha recebido esses óculos e tinha pago então 3,80 coroas para o M.A. E ocorre então algo que é patológico, que é tecnológico para negócios obsessivos, ocorre então um pensamento. Um pensamento inclusivo, um pensamento deslocado no composto, mas que ele claramente diz para ele o seguinte, se eu não pagar as 3,80 coroas para o Tenente A, o castigo com os ratos será aplicado ao meu pai. E essa ideia, não é a primeira vez que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu vou me ensinar em torno de, se eu não fizer isso, um algo ruim vai acontecer. Ah, o meu pai ou a drama, que eu amo, eu estou assim me preparando para a pedida em casamento. Bom, e assim a gente chega naquilo que é o sintoma mais comum nas nossas obsessivas, que é a dúvida, que é a procrastinação, que é a dificuldade de tomar decisões, porque ele não conseguia prestar o concurso, ele não conseguia decidir se ele queria realmente casar com essa drama. Mas com o seu pensamento obsessivo, se ele não paga as 3,80 coroas, o castigo será aplicado ao seu pai. O mais extremo é que ele vai dentro de ouvir o livro. Portanto, o castigo não poderia ser o favor do nosso encargo. Mas há uma espécie de independência moral e estética entre o pensamento do sujeito e a realidade. Talvez a gente possa ficar muito oprimida com essa ideia. E o ocorre o seguinte, ele vai pagar a determinada quantia, e o terente diz, não, mas eu não engano. Não fui eu que paguei os seus óculos. Foi um outro terente, foi o terente dele. E aí ele estava tomado de angústia. Ele diz, e agora como é que eu vou pagar a minha dívida? Como é que eu vou pagar os 3,80 coroas para o terente? É que eu vou pagar os 3,80 coroas para o terente, eu não sei, mas eu vou pagar os 3,80 coroas para o terente. Porque eu acho que eu vou pagar os 3,80 coroas para o terente e o terente do seu pai. Eu não sei, mas eu não sei como é que eu vou pagar os 3.80 coroas para o terente. ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar o tenente B, passar o dinheiro para o tenente B, passar o dinheiro para o tenente A e que, portanto, ele vai cumprir o ajuntamento que ele tinha estabelecido. Ele procura o tenente B e o que acontece no caminho é que o tenente A toma o tempo para o tenente B e o tenente B, e ele diz, poxa, mas isso, isso torna e praticava um plano, ele já foi embora, vai para a sua casera e tem um outro pensamento. Então, é a segunda vez que eu estou realizando essa ideia, essa ideia justamente pode se realizar, porque eu não estou cumprindo ela, e na verdade o que eu tenho que fazer é pegar o trem para o tenente B, vir para o tenente B, voltar para as manobras, passar o dinheiro para quem faz o tenente A e, portanto, eu me livre da ameaça do treinamento que eu fiz e protejo, então, o pai e a dama que eu tanto gosto. E, de fato, ele começa a fazer isso, ele começa a ir ver no trem, começa a caçar o tenente B, só que no meio do caminho, ele diz, isso é um pensamento que não faz o menor sentido, eu estou ficando louco, isso é completamente irracional, e, portanto, ele toma o tenente de volta, só que no entorno tem de volta, ele ocorre de novo um contra-pensamento, dizendo, eu estou desmentindo a minha promessa. De tal maneira que eu vá vindo, vindo, vindo e vindo, até chegar a pequena e pedir a viva para um amigo, dizendo que ele precisa entregar aquele dinheiro para o veneno, ele está totalmente angustiado, e esse agente diz, acho que você precisa falar com alguém. na terra que há, se desenvolve um homem chamado Zingulo Freud. Então, o amigo traz ao homem dos ratos que conta essa história, o Freud fica assim, meio atordo, demora algumas sessões para entender, mas não percebe que aquilo é apenas um episódio entre tantos outros que o homem dos ratos sofre com seus pensamentos obsessivos. e, por exemplo, uma vez ele está esperando lá a marra dele, que vai chegando lá na roada, e daí ele pensa que essa marra pode estar com determinada crise. E daí ele olha que à frente do passeio existe uma pedra, e daí ele pensa que abaixo, batendo aquela pedra, voaram e voltam os dois. Logo, o que ele faz? Lá de apelar, tira a perna e põe a perna embaixo no lugar onde ele está sentado. E, em seguida, tipicamente, o que ele pensa? Eu fiz uma coisa muito idiota. Isso não faz nada sentido. Então, logo, o que ele tem que fazer? Põe a perna de volta. Só que, quando ele põe a perna em volta, ele ativamente, está construindo uma perna, ele passará no caminho da cartagem e poder destruir a sua marra e o primo dela. De tal maneira que, nós estamos mais na situação inicial, que havia uma perna no meio do caminho. Então, é uma perna que ele pôs. Logo, ele tem que tirar a perna de novo, enquanto espera a sua perna. E, por exemplo, a marra chegar e ela fica atirando em torno a perna, o que? Técnicamente estimulante, complexo e emocionante para o homem. Sofre ideias obsessivas. Aqui, a gente tem a ideia obsessiva e a gente tem a compulsão. Ou seja, o ato de boa continuar com a perna. Como, por exemplo, uma outra vez, ela é tomada pela ideia de que a marra pode trocá-lo por esse primo. E ela vai fazer isso porque esse primo, porque ele está no do muro. Então, o que é que ele faz? Ele decide que ele vai de cá, subindo a montanha. Então, ela se joga na montanha, porque daí ele se fere e ela se machuca e daí ele permanece, porque vai ter que fazer uma comparecência. E a lei é completamente central em cabeça. Mas, sendo assim, ela tem ideias obsessivas. Elas não fazem mais nenhum sentido. Ela não tem para aquela pessoa. E se esclarece que esse pensamento obsessivo, ele tem um lexo simbólico com o fato de que, como se diz em alemão, está no mundo. Afinal, ela não vai casar com ele, porque ele está no mundo. Dicke. Dicke é também um heredital que o inglês chama Richer, ele chama-se Dicke. Então, tornar-se Dicke e destornar-se Dicke são os dois pontos, o pensamento obsessivo que domina esse paciente. Quando a gente começa a perceber que existe uma certa recorrência nas palavras que nomeiam os conflitos do homem dos ratos. Ele percebe que, em um dado momento, os ratos dizem assim, meu pai tem uma história muito engraçada. Aliás, meu pai também fez manobras militares, como ele estava fazendo quando se desencadeou essa angústia toda. E, nas manobras militares, ele deixou de pagar uma dívida de jogo. Ele era um rato de jogo e era um espírito rato. Então, ele dizia, meu pai tem uma história também muito curiosa com minha mãe, porque disse que ele casou com minha mãe e não casou-se com uma mulher mais pobre, mais bela, porque minha mãe era mais rica. Lembra-se que é uma história sobre pagamentos. E, eu falo e observo que, como é que se diz casamento? E não, fer rai rate. E ele diz, poxa, mas como é que veio essa ideia dos ratos para você? Ele diz, os ratos, eles fazem parte dos meus pensamentos há muito tempo. Todas as coisas que eu vou pagar, eu digo, tantos ratos, tantos filhos. Ele tinha uma linguagem, uma linguagem já composta por ratos, era depois que, ou determinado que a gente não fizesse o rabato do castigo. E, portanto, aquilo simplesmente se invadiuou. No ano de 2005, eu já estava ainda menos. Mas João Freire nota, aí, de novo, essa palavra que é rater, que pode ser, então, tanto rato, quanto ferrater, casamento, quanto rat, quer dizer prestação, quanto expir rater, rato de jogo. E ele nota, então, que todas as associações que o homem dos ratos vai fazendo, remetem a uma espécie de violência. Ou seja, os ratos, eles mordem, eles são urgentos, eles são figuras agressivas. E o Flávio percebe que aquilo foi a expressão dos sentimentos hostis, da vicinidade que o próprio homem dos ratos sente. sente em relação a seu pai, sente em relação a outras pessoas. E a sua dúvida, né? Sua incapacidade de tomar decisões, ele devolve terminar o curso de direito, ele casar-se com o Nizela Cruz. Tem uma relação indínseca com a dificuldade de repetir aquilo que um dia foi resolvido pelo pai. O pai, lembre-se, ele deixou uma dívida, ele não pagou a dívida de um bom domínio. O que acontece com essa dívida, ela se transforma numa... um instrumento simbólico para a dívida do homem dos ratos como o seu pai. Para a dívida do homem dos ratos como a Nizela Cruz. Para a dívida do homem dos ratos como o seu desejo. É no momento em que o pai consegue mostrar essas associações, né? Essas repetições em que eu tenho um rato oculto várias funções e diferentes narrativas, que ele carencia e descobre que o castigo dos ratos era um castigo que ele sentia como horrível, porque fazia parte das suas fantasias sábias. Ele gostaria, sim, de aplicar o castigo. Ele imaginou-se sofrendo e praticando o castigo. Porque é de uma posição franquista e de uma posição sábio. A fantasia, ela hoje em dia, era esses dois polos. E esses dois polos, então, vão sendo objetos e recalcamentos alternados e que reproduzem esse sintoma, que é uma substituição do conflito, uma substituição do exigente intolerável ao sujeito. Não consigo nem admitir o dinheiro do meu pai. Isso é contrário dos meus valores. Isso é contrário dos meus ideais. Então, eu faço isso, recalco, nego isso em mim e isso volta, então, na fantasia, não um castigo imposto a ele a partir de pensamentos que a gente não consegue entender porque eles se colocam naquela maneira. Esse é um grande volume desse em que vocês encontram o pequeno Hans nas obras completas e em contínuas, como está igual que ele faz. Para receber mais castigos, mais morinhos, mais ratos. Então, vamos lá, gente. Vamos entender isso aqui. Parece um pouco complicado, não é o caso do homem dos ratos. Eu vou fazer um resumão para você que já falou tudo. O que foi o comportamento compulsivo dele? Uma coisa que ele não falou, depois vocês podem procurar no Youtube, tal caso do homem dos ratos, ele vai ser dividido em quatro partes. Acho que o filme tem cinquenta minutos. Quatro ou cinco partes aí de dez, doze minutos cada um, tá? Você vai ver o filme completo. A história, o documentário completo, em preto e branco ainda. Mas deixa eu te contar. Uma coisa que ele não falou, uma coisa que ele não falou, por que esse sujeito ficou desse jeito? Por causa que, quando ele era pequeno, a empregada abusava dele. E ele gostava. Aí ele ficou compulsivo. Então, vamos lá. Quando ele era pequeno, o pai dele morreu devendo alguém a uma pessoa. E não pagou. E aí, quando ele foi para o serviço militar, o tenente contou para ele a tortura. Então, mais um sujeito nu, com um rato, né? Dando um balde, põe o balde, aí você esquenta o balde e o rato vai caçar um lugar para sair. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo que ele pensava que o pai dele devia passar por aquilo ali, e a noiva dele também devia passar por aquilo. Entendeu? Por aquele negócio. Então, vamos entender. O que foi o rumo? O comportamento compulsivo dele. E aí, ele falou assim, eu também tenho que passar por isso. Porque ele ficou devendo lá no exército um tenente. Fez uma compra, o tenente pagou, ele tinha que pagar. Aí, ele ficou devendo o tenente. Depois, ele desencontrou. Não sabia quem era esse tenente. Então, ele falou, eu também tenho que sofrer esse castigo dos ratos aí, ó. Porque eu também fiquei devendo. Só que ele não lembrava do pai dele. Na conversa com o Freud, né? Aí, ele foi lá e procurou um tenente e pagou o tenente. O tenente falou, você está errado, meu filho. Não foi eu, não. Foi outro tenente. Aí, ele voltou para casa frustrado. Pô, gente, mas é só dar esse tenente. O dinheiro ele entrega para o outro. Quando ele foi lá, aquele tenente tinha ido para a Viena. Olha o comportamento compulsivo dele. É fácil, eu entro dentro do trem, vou para a Viena, chamo o tenente. Doe o dinheiro, ele entrega o outro. Aí, ele fala assim, mas não tem esse... Não tem lógica esse negócio que eu estou falando, não. Isso que eu estou tentando fazer, não tem lógica. Aí, ele entrava no trem. Quando estava na metade do caminho, ele saia e voltava de novo no trem. Entendeu? Ele falava, não tem lógica, não. Mas, eu tenho que pagar o cara. Ele entrava no trem e ia de novo. Chegava no meio do caminho dizendo, não tem lógica isso que eu estou querendo fazer. Está vendo o comportamento compulsivo dele? É por causa da culpa. Tinha a culpa ali. E aonde começou? Com a empregada dele manuseando ele. Entendeu? Ali. A mesma coisa. Aí, ele contou o outro caso. A noiva dele estava vendo a carruagem com o primo. Ele falou assim, e se ela estiver me traindo com o meu primo? Mas, antes, ele falou assim, olha, tem uma pedra aqui. Eu vou tirar. Vai que a carruagem passa em cima da pedra e tomba. E vai morrer minha noiva e o primo dela. Não. Então, eu vou tirar a pedra. Ele tirou, né? Olha o que é a culpa. Olha o comportamento compulsivo dele. Ele falou assim, mas e se ela estiver ficando com ele? Se ela estiver me traindo com ele? Então, eu vou pôr a pedra de novo. Aí, eu punho a pedra. Aí, ele já sentia culpado porque pôs a pedra. Agora, não é porque... Eu pus a pedra. Se ela morrer, a culpa é minha. Então, eu tiro a pedra. Né? Mas, se ela estiver me traindo, né? Ela tem que morrer mesmo. Aí, colocava a pedra de novo. Mas, se ela morrer, a culpa é minha. Que a pedra antes estava aqui. Eu tirei. Se eu coloquei ela de novo, então, errado foi. Aí, ele tirava a pedra e colocava. Tirava a pedra e colocava. Tirava a pedra e colocava. Depois, teve outro caso lá que ele contou. Aí, ele foi conversando. E o Freud falou assim, vem cá esse negócio de rato. Aí, você vê que a palavra rato envolvia a vida dele inteira. Entendeu? Aí, quando falou, foi o que você perguntou. Por quê? Ah, porque eu lembrei que meu pai devia. Ah, realmente, essa noiva minha me traiu. Ah, realmente, acabou o problema dele. É só acessar o inconsciente. Ok? É só acessar o inconsciente. Vou terminar aqui. Então, gente, o negócio não tem pra onde escapar. Aí, ele tá aí, ó. É o quadrinho que eu sempre passo pra vocês. A terceira revolução de Freud é a psicologia do inconsciente. O que você tá aqui, meu filho? Deixa eu ver se for pagando lá. Aqui, ó. Ele conversando com o filósofo. E aí, daqui a pouco, ele vai desenvolver aqui o quê? O homem dos ratos. Na verdade, foi publicado em 1907. Mas ele escreveu em 1896, tá? Foi o que ele publicou. Aí, vem a história todinha. Um rapaz ali ficou vinte e tantos anos. Mas, na verdade, acho que ele tinha vinte e dois anos. Tá? Eu tenho ímpetos de cortar a minha garganta com uma navalha. E as pessoas que amo estão em perigo. Porque ele queria... Na verdade, ele queria matar o pai dele porque ficou sabendo. Ele não concebia essa ideia. O pai dele teve que ficar devendo os outros. E a namorada, entendeu? Então ficava naquele... Então tá aí o caso todinho. Depois eu vou mandar pra vocês. O Freud, olha lá, analisando. O pai e a namorada dele. O Freud analisando. Aqui, olha. Você entendeu uma outra coisa? Aqui é o rato entrando voando. O outro cara lá. O Freud põe ele no... Quer ver alguma coisa aqui? Aqui. O cara dos óculos. Né? Aquele que eu dei vendo. Roteiro de viagem que ele ficava indo e voltando. Aí aqui, gente, olha. Uma vagina aqui. É o clitoris. Tá vendo? Finalmente o Freud encontrou essa música neurótica. Numa cena da infância relacionada à curiosidade sexual. É o que o cara do vídeo não falou. Ó. Minha governanta deixava-me explorar as partes secretas do seu corpo. Quando era criança. Aí ficou neurótico, obsessivo e compulsivo. Era isso que eu queria que vocês viessem. Aí, olha. Agora o Freud descobriu. Tá vendo? Acabou o problema. Acabou o problema. Acabou o problema. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários, críticas. Chegou a hora. Eu tô meio chocada. Se quiser conversar. Aí o... Eu vou ler. O Marlene. Por que que eu falei com você? Você tá vendo? Quando a pessoa tem isso aqui. Chega perto da psicose. Perto da paranoia. Não consegue tomar decisões. Indas e vindas. Tá entendendo? Vai e volta. Não consegue tomar decisão. É um negócio compulsivo. Ele não quer fazer. Mas ele faz. Depois ele se pune porque fez. Mas vai lá e faz de novo. Depois se... Entendeu? Falei. Não tem como ele chegar. Não tem como ele chegar. Então se não. O caso. Ela conhece a pessoa que eu tô falando. Ela conhece. Precisa dar umas três sessões por semana. Pois aí. A pessoa. Ela é diferenciada. Ela é falar assim. Nem que me falaram. Nem que me avisaram. Tá vendo? Fulano. Só que ela assim. Na verdade. Ela não tem que criar um próprio. É a... É a realidade que ele aceitou. Então antes que eu tô falando. Não adianta você brigar. Não adianta você discutir. A pessoa tá doente. Agora. Se você não tem paciência. De ficar com a pessoa desse jeito. Não tem. Você vai se matar, né? Ok, gente? Então é isso. Se quiser falar, viu? Ou... 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 Ou...